Eu vou pedir para o Nelson Pires, que está na nossa comissão aqui, que é o nosso vice-presidente também. Nelson, pode se apresentar, por favor? Vou fixar o seu vídeo e abrir o áudio também, ok? Um minuto, por favor, Nelson. Uma coisa que eu, antes do Nelson falar, eu só queria esclarecer uma circunstância em relação à questão desse controle da reunião. O mais importante na nossa reunião, além da nossa política de privacidade, é que a administração da reunião está sendo feita de uma maneira mais controlada. Tivemos a apresentação de grandes membros da área da Polícia Federal na última reunião e tivemos um pequeno distúrbio, tentativa de invasão da nossa reunião por hackers. Em decorrência disso, só para esclarecer, você que está aqui pela primeira vez, em nenhum momento eles conseguem, mesmo que por hipótese alguém entre e tente conturbar essa reunião, jamais conseguirá colocar algum vírus ou entrar no computador ou celular de ninguém. Só para esclarecer, eu vejo aqui a professora também, Morgana, né? Ficou com certo receio na última reunião, mas está tudo absolutamente sob controle. Isso é importante que todos fiquem bem tranquilos em relação a isso, por favor, ok? Então, dito isso, Nelson, por gentileza. Boa noite a todos, boa noite, Guimarães, boa noite a Pironte, Carles, Felipe. Carles e Felipe, eu tive a oportunidade e o privilégio de ser aluno deles no INSPE, é uma satisfação revê-los aqui. Eu sou Nelson Pires, sou delegado de Polícia Federal, já 21 anos, estou cedido aqui à Secretaria de Segurança Pública, onde atuo como corrigidor-geral, e me interessa por compliance, mesmo porque na corrigidor-geral a gente está em pleno andamento, nós estamos aprendendo e implantando um programa de gestão de riscos, e me aproximei aí já da comissão e fui muito bem recebida por Guimarães, e estamos aí nessa jornada de ajuda recíproca, tenho aprendido muito com ele, e eu estou tendo a honra e o privilégio de coordenar um núcleo de estudos e pesquisas da nossa comissão. É um núcleo que busca assuntos atuais interessantes e que tem algo a ver com compliance, direto ou indiretamente. Na penúltima reunião nós falamos uma matéria relacionada a controle de preço na pandemia, na pandemia, trouxemos aqui um especialista em direito econômico, foi bem interessante. Na última reunião nós falamos também sobre o novo marco regulatório do saneamento, e certamente esses assuntos também têm a ver com compliance, têm a ver com regulação, e foram bem ricos esses encontros. E no próximo a gente já está pensando em um outro tema, e sempre para brindar aí os colegas que estão participando conosco com temas diversos, mesmo porque a formação em compliance é diversa também, nós temos profissionais aqui de ramos do direito, da contabilidade, da iniciativa privada, do setor público, então a gente entende que a cultura do compliance e de integridade é multifacetada, ela tem que ser holística, e através dessa comissão, inicialmente aqui na Bahia, na Faculdade Baiana de Direito, e como as adversidades a gente busca transformar em oportunidades, Guimarães teve essa visão aí de transformar a nossa comissão aqui na Bahia em um nacional online, e graças a Deus a gente tem tido o sucesso e o privilégio de contar com palestrantes do nível de Carlos, de Felipe, de Pironte e de vários outros que estão aqui participando conosco. Na reunião passada que ele falou aí, não foi por acaso que a gente conseguiu trazer o ex-secretário executivo do Ministério da Justiça, ou seja, o 02 do Ministério da Justiça, nós conseguimos trazer o Corregidor-Geral da União, nós conseguimos trazer o Pontel da Polícia Federal, trouxemos o Gilberto Valle da CGU, trouxemos também o Rodrigo lá de Alagoas, que implantou um programa de compliance na Secretaria da Fazenda, e hoje nós estamos aí com o Felipe, com o Carlos e com o Pironte, então tem tudo para ser mais uma noite de sucesso. Boa noite a todos, expectativa a melhor possível. Obrigado, Nelson. Satisfação ter você aqui, ser um amigo, um apoiador e um grande precursor também da temática, tá certo? Tem mais algum coordenador de núcleo? Só deixa eu dar uma olhada se a Carla conseguiu chegar, não, elas estão chegando ainda, tá? Ricardo Lima, quer apresentar rapidamente o seu núcleo, por favor? Boa noite, meu nome é Ricardo Lima, eu sou engenheiro civil e advogado, sou especialista em compliance e licitações e contratos também. Sou coordenador do núcleo da área pública, que nós inauguramos, fizemos o lançamento na segunda-feira, como o Nelson Carvalho já adiantou, nós tivemos as presenças importantes de Luiz Pontel, Gilberto Valle e Rodrigo Bittencourt, que foi uma noite profícua, uma noite de muito conhecimento, e o nosso núcleo tem o objetivo de promover a discussão acerca da implementação, de fusão e acompanhamento de efetividade de políticas e programas de integridade e governança na esfera pública. Foi uma inauguração, lançamento muito bom e vamos ter mensalmente esse núcleo com nomes importantes. Quero dar as boas-vindas e boa noite ao Rodrigo Pironti, a quem eu acompanho aí nas redes sociais e pelo trabalho brilhante, o Carlos, que recentemente assistiu a apresentação dele, que Guimarães também estava presente, e o Filipe Dantas, dá as boas-vindas e estou aqui atento à explanação de vocês. Um abraço. Obrigado, Ricardo. Professora Morgana, quer se apresentar? Professora Morgana, que inclusive é responsável pela área de compliance do Tribunal de Contos do Estado da Bahia. Se você quiser se apresentar, professora, eu estou abrindo o teu som. Por favor, uma satisfação ter você com a gente. Boa noite a todos. É um prazer. Na segunda-feira, realmente, eu entrei, mas fiquei com receio. Estou trabalhando em home office com computador, então saí e depois, quando eu tentei entrar umas duas, três vezes, a sala estava trancada, então, infelizmente, eu não pude desfrutar do evento. Professora, eu tive a sala fechada durante uns cinco minutos só por um checklist geral, mas obrigado pela sua presença. Pois é. Mas agora já estou tranquila, né? A professora Zegg, por isso, ela disse que não há. Porque quando eles botaram no chat que eu invadi o computador, eu só estou com esse computador. Trabalhar e valeu não. Tivemos uma visita para os três palestrantes que souberem que foi de um troll, dois hackers e mais seis robôs. Para você ter uma ideia, em três minutos e meio, a gente conseguiu eliminar, mas eles fizeram um pouco de barulho, entendeu? Vamos em frente. Hoje é outro dia, estamos aqui. Eu estou feliz que você está com a gente, professora. É uma satisfação. Então, amém e acompanhamos o seu trabalho no Tribunal de Contas do Estado. Vamos programá-la para estarmos juntos, né? Sobre que você tem uma grande amiga comum, que é a Maria Clara, que é uma pessoa que é precursora comigo na comissão há dois anos e nove meses. Uma pessoa extraordinária, uma família muito boa também. Muito boa. A satisfação. O teu marido também soube que é tudo na Bahia próximo. Todo mundo é parente. Então, muito obrigado pela sua presença. Vamos em frente juntos. Vamos. Eu acho que eu tenho muito a enriquecer a experiência nossa aqui no Tribunal de Contas, porque a gente está começando o núcleo de compliance no Tribunal de Contas do Estado da Bahia. O ato foi editado agora em fevereiro. Então, a gente ainda está montando a equipe e organizando o planejamento dos trabalhos. Então, acho que vai ser muito enriquecedor. Todas essas participações, essa escuta da fala de todos que estão mais à frente, com mais experiência. Eu agradeço o convite. A gente nos colocamos à disposição. Fizemos um tema de capacidade técnica com o Ministério Público do Estado da Bahia, através de um grande promotor público, o Luciano Tax, e o Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial. Se você quiser, colocamos à mesma disposição esse apoio. Montamos um programa de compliance gratuito por dois anos aqui nas obras sociais Irmã Dulce. Um trabalho solidário, voluntário e muito intenso. As obras sociais têm um grande programa de compliance hoje. Até para o Carlos Rodrigo e o Danta saberem, a gente fez tudo lá. A gente tem duas equipes de investigação, canal de denúncia externo, independente, toda a plataforma de políticas e procedimentos. Então, foi um trabalho magnífico também, que nos alegrou bastante, de uma maneira pró-bono. A gente gosta de ajudar mesmo. Então, conte com a nossa ajuda. Por favor, tá bom, professora? Muito bom. Imediatamente passaremos aqui agora para as próximas etapas. Eu quero falar do livro do meu amigo Pironti. O Pironti, além de tudo, além de ser um orador extraordinário, além de ser bonito, simpático, ele é um grande também propugnador da cultura de integridade na área pública. A professora já recomenda o livro dele, tá certo? Compliance nas Contratações. Eu tenho a edição mais antiga, tenho aqui a assinatura do meu amigo. Quero agradecer, viu, Pironti? Também o Carlos é uma sumidade e o Felipe também não fica atrás, tá certo? Então, está recomendado aqui os livros do Pironti, que são muito bem estruturados. Eu gosto bastante e uso, recomendo aos meus alunos, eles gostam também bastante, tá? Quero também agradecer, não sei se entrou na sala já. Tem um aluno meu, aliás, tem seis alunos que editaram, fazem parte desse livro, tá certo? Eu recebi aqui, já é o terceiro exemplar que eu recebo, mas com uma dedicatória belíssima também. Não sei se está aqui o Denilson, que é um procurador federal, que foi meu aluno. Eu acho que ele ainda não conseguiu chegar na nossa reunião. Mas ele me mandou, eu quis fazer questão de agradecer pessoalmente, já que ele não entrou. Na hora que ele entrar, eu farei isso. A dedicatória é brilhante como professor. Aproveito a oportunidade para agradecer, por representar e bem conduzir todo o meu estudo nas perspectivas de compliance. Ele tem um trabalho, esse procurador federal tem um trabalho muito grande na área de compliance e câmera, câmera arbitral, tá? E eles têm, ele é sócio da Câmese, enfim, tem um grupo especial de promotores e procuradores federais que atuam nessa área. Então, muito obrigado pelo presente. Parabéns, Tássia, parabéns, Blenda, parabéns, Viviane Pacheco, que está também nesse livro. E é uma honra, né? Ter seis alunos num livro, né? Fala, Pironti. É um privilégio. Na verdade, uma das coordenadoras, inclusive, é minha aluna, tá certo? Vamos em frente para a próxima etapa da nossa reunião de hoje. Eu gostaria aqui de chamar, evidentemente, convidar os três para fazerem uma apresentação rápida sobre, com o nome e a participação nessa noite, depois iniciar as nossas falas aqui com o Felipe Dantes. Na sequência, ouviremos o Carlos Novrix e para fazer, fechar essas nossas considerações iniciais com a chave de ouro com o nosso Pironti, tá ok? Então, com isso, vocês três estão com o som aberto. Fiquem à vontade aí, Felipe, por gentileza. Rodrigo e também o Carlos, para falar um oi para o pessoal aí. Bom, boa noite, pessoal. Guimarães, muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar falando para vocês aqui hoje à noite. Eu trabalho com legislação de anticorrupção desde 2007. Então, participei já de vários momentos da roda da implementação desse tipo de legislação no Brasil, desde a importação de modelos regulatórios estrangeiros, passando aí por uma experiência de licença do serviço público para ficar quatro anos como diretor de compliance de empresas aqui no Brasil. E de volta agora no governo como chefe da consultoria jurídica da Controladoria Geral da União. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu lembro que gosto de pesquisar, de estudar sobre o tema também. Minha dissertação é sobre o tema. Então, minha dissertação foi desde 10 anos atrás, em 2010. Eu lembro que os professores não sabiam, os avaliadores não sabiam o que era esse negócio de compliance. Então, só de hoje já ter muita gente falando de compliance, eu já fico muito satisfeito. O sinal é que eu investi minha carreira no rumo certo. Boa noite. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado pela sua participação, pela sua imediata aderência aí à nossa agenda. Foi super bacana. Te agradeço de coração. É uma pessoa primorosa também, que sempre a gente está dividindo aí, às vezes, eventos, painéis. Nosso querido Pironte, por gentileza, vamos lá. Eu queria agradecer a oportunidade. Para mim, é um grande prazer participar dessa reunião. Por dois motivos. Primeiro, porque o convite do José é um convite sempre muito alegre, sempre muito dinâmico e eu não tenho como negar. Portanto, até brinquei com ele que o convite dele não é um convite, é uma intimação. Então, é um prazer estar aqui, a convite do José. E dizer que eu sei exatamente o meu papel nessa reunião de hoje. Eu me sinto o moço do tempo do Jornal Nacional. Estou do lado aqui do Felipe e do Carles, que são dois grandes nomes do compliance. Sou admirador de ambos, acompanho ambos há bastante tempo. E do ponto de vista individual, para quem não me conhece, eu escrevo sobre controles internos e compliance desde 2006. Meu primeiro livro sobre sistema de controle interno. Na época, eu ainda era controlador do município. Eu fui, por quatro anos, procurador municipal e exerci um ano e meio a controladoria do município. Que legal! Essa eu não sabia, Cássio. É, quase. Pouca gente sabe. Mas, eu tive do outro lado o balcão por quase cinco anos, seis anos, no total. E aí, toda a minha dissertação, doutorado, pós-doutorado, foi no âmbito de controles internos, gestão de risco. E o pós-doutorado, principalmente na área de compliance, na época em que a nossa província de Curitiba era a capital da Lava Jato e se tornou, por algum tempo, república, eu acabei, eu fui à Espanha e fiz ali o pós-doutorado na área de compliance também. Então, é um grande prazer estar aqui e poder compartilhar com vocês aquilo que escrevi no pós-doutorado, que são os indicadores de desempenho no programa de integridade e os famosos QPIs. Então, um grande prazer. Obrigado, mais uma vez. E friso e a participação aqui de coadjuvante. É isso, vocês estão em casa aqui, realmente é um prazer, uma honra grande pra gente estar aqui. Muito obrigado pela sua disposição, Pironte, pela sua participação, sua amizade, sua presença, sua consideração. Entendeu? Caris Novrix, por gentileza. Vamos lá. Bom, a honra aqui, acho que todo mundo falando da honra, mas reitero aqui a honra pelo convite, por estar dividindo aí esse painel com todos vocês, em especial aí com o Pironte, com o Felipe, pessoas que eu admiro demais. E a ideia é a gente bater um papo sobre o que a gente viu, o que a gente aprendeu, o que a gente errou, creio eu. E nesse aspecto de onde errou, eu errei bastante e venho errando bastante e tentando acertar também. Sou advogado, trabalhei muito na parte criminal. Há bastante tempo resolvi parar de enxugar gelo e tentar prevenir o ilícito, em vez de só responder a ele, no contencioso criminal. Passei por empresa, fui responsável por compliance latã, responsável por compliance por uma empresa global também. Hoje eu estou trabalhando num escritório e estou lá no Comitê de Integridade da Petrobras. Então, de certa forma, vendo o lado de quem avalia as coisas indevidas que acontecem, e avaliando também aquilo que a gente vai discutir hoje, os programas de integridade que o pessoal eventualmente quer apresentar. Como que a gente pode ser claro no que fazemos e como que a gente pode, de algum jeito, demonstrar o esforço que está sendo realizado por diversas empresas. Então, isso daí é o que eu faço hoje. Também dou aula no INSPER, então fico muito tempo lá, então conheci muitos aqui, o próprio Nelson aí, legal estar aí contigo também, nessa experiência do INSPER, que a gente está lá sete anos já, com esse curso de compliance. Parabéns, Lucas. Que está sendo uma experiência que arrume. Eu me lembro quando a gente começou a trocar ideia com esse curso, você comentou comigo, eu vou fazer isso, mas tive até a honra naquele momento de falar, de dar ideias, de propor, inclusive, algumas ideias em termos de disciplina, foi super bacana. Fico muito feliz com o excelente desenvolvimento do curso, é um curso que eu recomendo também para os meus alunos em São Paulo, tá certo? E eu fico contente demais com a evolução, inclusive agora, com a evolução do curso mais focado numa senhoridade maior em termos de gestão, com dois grandes cursos que vocês vêm desenvolvendo, né? Muito bacana mesmo. Então é isso, acho que é mais a gente bater papo, né? Então a parte curricular, deixa para lá. Depois a gente vê, eu acho que é mais bacana a gente discutir, produzir aí. Por favor, principalmente quando eu estiver falando, se vocês quiserem levantar a mão, opinar, para a gente poder fazer isso daqui ser dinâmico, por favor, tá? Isso é o que eu mais gosto de fazer. Eu tenho a honra aí de fazer isso agora com o Pironte, com o Felipe e com o Guimarães. Obrigado pelo convite. Então vamos lá. Satisfação imensa, viu, meu amigo? Vamos em frente. Então é isso, vamos passar agora então para os nossos trabalhos dessa noite. Eu estou abrindo o chat aqui para oportunizar vocês poderem se comunicar. E também se você quiser participar, pode levantar a mão, não tem problema. A gente abre o áudio sem mais delongas. Então imediatamente vou passar aqui para o Felipe para fazer as considerações iniciais. por gentileza, Felipe. Bom, então já indo direto ao assunto, não posso deixar de fazer o merchandise da empresa, da firma. A CGU hoje em dia, ela tem, após aprovadas, após todo o trabalho de propugnação e aprovação da legislação de corrupção, a CGU hoje ela tem um trabalho especificamente sobre programas de compliance, dividido em quatro frontes, pelo menos, tá? Então temos uma fronte que é a avaliação dos programas de integridade dos processos administrativos de responsabilização, né? Os senhores sabem que o programa de integridade, tal como previsto na lei 12.846 e especificado no decreto 8420, ele é uma atenuante da eventual penalidade atribuída às empresas. Então esse é um primeiro momento sobre o qual a CGU, ela analisa os programas de integridade que lhe são apresentados. Um segundo momento é um momento de, durante um acordo de leniência, né? O programa de integridade, ele também, durante as negociações do acordo de leniência, o programa de integridade também é um tema fortemente discutido e com certeza também evidenciado e isso influi na dosimetria da pena no programa, no acordo de leniência e após fechado o acordo de leniência, usualmente é feito um monitoramento nos dois anos, até agora tem sido nos dois anos seguintes. O monitoramento feito pela própria CGU, nós não adotamos ainda um modelo de monitor externo como existe nos Estados Unidos. Então a empresa sai, além de ter todas as cláusulas do programa do acordo de leniência, sai também com uma cláusula específica sobre programa de integridade, de melhorar seu programa de integridade conforme certos parâmetros dos ajustados com a CGU e de, obviamente, fazer evidência disso, né? A CGU também tem um programa que é o mais antigo de todos, na verdade, que até precede a legislação anticorrupção, a aprovação da legislação anticorrupção em 2013. Ele começa mais ou menos quando a CGU envia, em 2008, o projeto de lei que depois virou a LAC, né? Que é o programa Proético, que é um selo que a CGU junto com o Instituto Proético concede, né? Feito a Comissão de Avaliação, as empresas que se interessam em ter esse selo, submetem seus programas, submetem evidências dos seus programas e a CGU os avalia e depois diz se a empresa recebeu ou não um selo, se determinado padrão mínimo for aceito, né? E, finalmente, temos também, eu percebi pelas apresentações que temos muitos colegas aqui que são do setor público, né? O decreto 9203 de 2017, que criou o sistema de governança da administração pública federal, ele criou também uma obrigação de todo ente e órgão federal terem um programa de integridade e a CGU faz um monitoramento também desses programas de integridade de todos os entes da administração pública federal, né? Do poder executivo, né? José, eu não sei se o chat está ativado, Guimarães, tá? Eu posso usar o chat? Pode, ele está ativado, pode ficar à vontade, viu, Filipe? Eu vou usar, eu não vou colocar agora, não, eu vou colocar depois, porque senão o pessoal vai prestar atenção mais no chat, mas terminando aqui minha fala, eu jogo os links, né? Eu vou jogar o link desse painel de integridade que eu vou jogar logo, já está aberto. O chat esquece, né? É mais fácil. É mais fácil, é. Aquela técnica do GTD, né? Se vai demorar menos de cinco minutos, faça logo. Faça. Claro, claro. E daí, então esse é o painel de integridade que a CGU usa, né? Então a CGU dividiu os programas de integridade do setor público em alguns pilares, né? E tem lá todas as autarquias, todos os órgãos públicos estão mapeados e cada um tem um índice de atingimento do seu pilar, né? E nos outros três, nas outras três frontes, nas três frontes anteriores que eu falei, que é a fronte da leniência, a fonte do par e a fronte do proética, a CGU também fez um espécie de kit, né? Que a gente chama de coleção programa de integridade. Quer dizer, ali está o segundo link que eu coloquei para vocês. O material é 100% gratuito, disponível, é feito por servidores públicos para todo o público. E esse material consolida as opiniões da CGU e os parâmetros que a CGU utiliza na avaliação dos programas de integridade, né? Eu faço destaque especial para o manual prático de avaliação de programas de integridade em par, mas que também é usado nos outros, que ele vem até com um brinde que é a planilha de avaliação, que é o anexo 4. Se vocês forem nesse manual prático de avaliação, vocês vão ver lá, anexo 4, planilha de avaliação. Então, até uma forma até das organizações fazerem um auto-monitoramento, né? Um auxílio para as organizações fazerem esse auto-monitoramento, podem se auto-testar usando essa planilha e, claro, usando os parâmetros de verificação que estão ali descritos no corpo do manual, que é o documento maior em PDR. Então, dito isto, feita essa introdução da firma, quando a gente fala, então, de se eu... Limitado o tempo de hoje, claro, né? Porque se a gente fosse ler o material, isso seria um curso completo. Então, nessa fala, se eu pudesse destacar alguma coisa para a preocupação dos senhores, é algo que eu aprendi na prática quando eu pedi licença do serviço público para... Já falei para vocês, eu já era procurador federal, já tinha tido uma passagem pela CGU como assessor parlamentar e pedi licença para ser diretor de compliance de uma empresa multinacional no Brasil. Então, eu brinco que isso em 2015... Em 2010, na época da minha dissertação, ninguém sabia o que era compliance. Em 2015, o pessoal que já estava mais antenado no direito na evolução já sabia o que era, mas eu tive o trabalho, nesse pedido de licença, explicar para a minha mãe o que era compliance, né? E a minha mãe... Eu sou do Rio Grande do Norte, então, os senhores imaginam uma tradicional mãe nordestina, o filho concursado e ser comunicado que o filho vai abandonar o concurso para ousar na iniciativa privada. Então, foi um escândalo familiar, né? Então, eu tive que ficar perito em explicar o que é compliance, conseguir explicar para a minha mãe. Minha mãe concordou no final, mais ou menos... Votou falar contigo recentemente? É, depois que eu voltei com o governo, ela aceitou mais. Mas, e aí, nos desafios seguintes, né? Dando aula, de ter um contato pedagógico com o tema, de explicar o que é, e também de treinar pessoas, eu tive das... Eu contratei por volta de 10 a 15 pessoas nessa época, e desse grupo só três já sabiam, pelo menos tinham trabalhado o que era compliance. Então, a gente teve que treinar a equipe como um todo. E nessa jornada, a gente sempre faz muitos... Eu sou advogado de formação, a gente acaba fazendo muitos paralelos com o direito e fazendo já alguns paralelos com o direito para ilustrar para vocês qual é a minha principal preocupação com a avaliação de programas de integridade e que é a principal preocupação que, talvez, não é uma preocupação sofisticada, de forma alguma, tá? Mas é uma preocupação principal porque é a preocupação prática que eu observo nos julgamentos que a CGU faz sobre programas de... Sobre empresas que têm alguma relação com a CGU e que, nesse julgamento do ato ilícito, o programa de integridade é analisado e é pontuado para fim de dosimetria. Então, a gente tem uma conexão entre um programa apresentado e um resultado concreto. Então, a principal preocupação que eu tenho, em virtude do meu papel de observar esse momento de transição, do que é apresentado para um julgado administrativo, é uma preocupação que não está nem nas dimensões da eficiência, nem das dimensões da eficácia, tal como proposto no título do encontro, é uma preocupação mais básica ainda que é uma preocupação sobre existência. Ah, então você está dizendo que não existe programa de compliance, ou seja, eu tenho dúvida se existe ou não? Deixe-me explicar melhor, não é isso. O que eu quero dizer é que há uma inabilidade, vamos chamar assim, de demonstrar esforços com o compliance. E aqui eu faço o paralelo com o mundo do direito, porque, tal como as normas jurídicas, tal como as leis, tal como o decreto, o compliance também é uma função empresarial e, como função empresarial, ele tem uma existência virtual, tal como as leis. Essa cadeira aqui tem uma existência atual e concreta, ela está presente na realidade de forma palpável. O compliance, tal como as leis, ele, apesar de existir, ele tem uma existência virtual, ele tem uma existência social, ele existe na imaginação das pessoas. É claro que ele tem efeitos no mundo social real, tal como uma lei. Mas, tal como uma lei, tal como o dinheiro, tal como um livro, um romance, que são outros entes que têm existência também, mas não existência virtual, o compliance, ele se expressa, na realidade, através de símbolos. O símbolo do dinheiro é a nota, pode ser a nota, pode ser uma moeda, pode ser um extrato de uma conta bancária. O símbolo do direito, a forma como o direito se apresenta, é um código, uma lei, ou é um julgamento. E também, até semana passada, eu tive um debate com o Carlos e a professora Marina Coelho, e ela fez um paralelo muito interessante com a evidenciação do processo penal. Quer dizer, os senhores imaginem um julgamento de homicídio. Está lá o juiz, o promotor, o jurado, o advogado, o acusado. Muito provavelmente, só quem viu o crime foi o acusado. Como o crime é de homicídio, a vítima morreu. Então, a vítima não está presente no julgamento. Só quem viu o crime acontecer foi o acusado. E, eventualmente, alguma testemunha que seja chamada para o julgamento. Mas, veja, o juiz, o promotor, o advogado e os jurados, eles vão fazer uma decisão jurídica com base em algo que não existe mais. O crime aconteceu, passou. Então, eles vão fazer a convicção jurídica deles com base em evidências, em símbolos, em memórias, em recordações de algo que aconteceu no passado. Então, um avaliador de um programa de compliance vai passar por uma experiência semelhante. Ele vai se deparar com evidências, com símbolos, com externalizações concretas, palpáveis, reais, documentais, de uma realidade que aconteceu no passado. Lembrando que, quando a gente fala de avaliação do programa, a CGU, tipicamente, faz uma avaliação de como era o programa à época dos fatos, o que pode ser algo também já um dificultador, porque o tempo passou. Então, às vezes, o programa de integridade que a empresa tem hoje não é o programa de integridade que a empresa tinha lá atrás. Mas, também, mesmo sobre o programa de integridade de hoje, quer dizer, a CGU também, quando, no acordo de leniência, por exemplo, quando é feito um pacto sobre melhoria do programa de integridade, a gente está fazendo um pacto prospectivo para o futuro, mas esse futuro vai ser avaliado também. Então, nesse plano de existência, os senhores também têm que ter a percepção de que o programa vai ser avaliado por um servidor público, por um auditor, por um advogado da União, por um procurador da República, por um promotor de justiça, dependendo se houver outras ramificações, que são pessoas que também não têm, às vezes, a mesma mentalidade de pessoas do mercado. Então, a transposição da linguagem, dos padrões de evidência, são diferentes. Então, isso eu observei na prática, de que, às vezes, a realidade das empresas é uma realidade mais ágil. O que importa, a decisão foi tomada, foi obedecido o compliance? Foi. Ah, as autorizações necessárias foram obtidas? Foram. Seguiu-se o código de ética, o código de procedimentos internos, os controles internos? Não, seguiram. Tá. Então, tudo bem. Então, segue a transação, a doação é aprovada, o terceiro é contratado e X operações de compliance foram feitas. Mas, beleza. A preocupação é, como é que você vai evidenciar isso no futuro? Se você sofrer uma auditoria, se você sofrer um monitoramento, uma avaliação do seu programa de integridade, caso o ilícito seja praticado, você está seguro que você vai conseguir evidenciar isso no futuro? E que isso é o que prova a existência do programa, em última instância. Nessa análise de existência também, dessa análise de documentação que é feita, a gente observa algumas falhas que são comuns. Por exemplo, um auditor, quando ele analisa uma documentação, ele vai procurar certos atributos naquela documentação para entender se aquela documentação espelha bem a realidade. Então, alguns atributos básicos de documentalidade das coisas, por exemplo, quem fez esse documento? Quem o expediu? Temporalidade, quando esse documento foi expedido? Adequação, esse documento era o adequado, conforme os controles internos, ou conforme os procedimentos que a própria empresa se autoimpôs. Então, a análise de algumas dimensões documentais, se o auditor não estiver convencido, infelizmente a evidência da existência não vai estar completa. Por exemplo, eu citei semana passada para o Carlos, o exemplo dos pilares de programa de integridade e a existência de treinamento e comunicação, iniciativas de treinamento e comunicação sobre as regras aplicadas. Ok, a empresa junta um PowerPoint, o PowerPoint mais bonito do mundo, cheio de brilho, cheio de animação, aquele PowerPoint que você tem gosto de ver. Olha, esse aqui é meu treinamento. Ok, você juntou um PowerPoint com o conteúdo. Para você dizer que isso foi uma evidência de treinamento, você precisa de mais alguns pontinhos. Então, você precisa de... Quem deu esse treinamento? Quem recebeu esse treinamento? Quando foi isso? Foi repetido? Esse treinamento estava dentro de um plano de treinamento? O Pironte anunciou aí que gosta muito de KPIs. Eu gosto também. Eu tenho algumas ressalvas que, se o tempo permitir no debate, a gente explora mais. Mas esse treinamento foi dado para quantas pessoas? O plano de percentual foi atingido? Quer dizer, se aquele programa de treinamento, a empresa queria dar para 95% dos seus empregados, atingiram esses 95%. Então, na evidenciação desse pilar do programa, é necessário algo mais completo do que a mera juntada de um PowerPoint. Então, isso faz com que a percepção do profissional do compliance de que ele vive num momento presente, mas esse presente vai ser observado no futuro, ele tem que ser constante. A preocupação tem que ser constante. Ah, eu dei aqui uma autorização, deu um desfecho por e-mail. Então, aprovei e foi por e-mail. Tá, cara, provavelmente alguém vai pedir esse e-mail algum dia para saber se essa aprovação foi dada. Então, tem uma prática, tem um hábito de você pré-ordenar suas atividades arquivísticas. Quer dizer, hoje em dia eu considero que, naquele momento do planejamento do programa, no momento de implantação, quer dizer, de você fazer análise de riscos, de você fazer discussões sobre o código de ética, de você destinar recursos, autoridade para o compliance officer, de você envolver a liderança da empresa nesse start do programa, não deem esse start, ou incluam nessa fase de planejamento, uma ideia de como vocês vão fazer uma gestão arquivística de todo o cabedal de documentos e de evidências que o programa de compliance vai gerar. quer dizer, a gente fala, ah, poxa, o programa tem que ser eficaz, efetivo? Ele tem que prevenir? Tem que prevenir. Ele tem que ser feito de boa fé, real? Tem, tem que ser feito de boa fé, real. Mas também ele é uma evidência, ele será, ou ele poderá ser uma evidência, caso a empresa se envolva com algo ilícito. Então, tenham isso em mente, essa dimensão temporal, essa quase que viagem no tempo para o futuro, que vocês têm que fazer agora no presente, para entender que o que vocês fazem hoje vai ser auditado algum dia, poderá ser auditado algum dia, muito provavelmente. E aí, ainda nesse, para completar a minha fala, para a gente escutar os demais colegas e ter tempo de um debate, isso aconteceu esses dias agora. Então, me marcou muito. Quer dizer, poxa, era um programa compliance, todo redondinho, perfeitinho, ponto alto para caramba, lá na dosimetria. Mas, uma das lideranças da empresa foi flagrada, e isso não fez parte do processo, mas a gente pegou a prova emprestada de outro processo, e essa liderança foi flagrada numa ligação, numa escuta telefônica, numa gravação autorizada do processo penal. Quer dizer, todo o programa era de mentira, porque a liderança, a gente já viu que estava comprometida desde então. Então, assim, muito provavelmente o programa desse também, por mais que tenha tido um sucesso documental de se expressar, na prática, um comportamento equivocado da liderança jogou quase tudo por água abaixo. Então, pessoal, eram essas as minhas considerações. E aí, Guimarães, a palavra é sua de volta. Obrigado pelas considerações brilhantes, Felipe. Eu quero dizer para você, sim, que eu tenho muita admiração pela CGU. Eu caminhei um ano para validar o programa de compliance do Grupo UTC na CGU, dentro da CGU. Então, eu tive várias reuniões, várias etapas, etc. Foram três códigos, 14 políticas, 48 procedimentos e 28 registros, com uma estrutura sistêmica. Então, eu sei bem quando você fala isso e hoje acompanho alguns clientes que fazem a preparação para o selo proético e vejo a competência da CGU em detalhista. Não só faço análise pré, mas também faço análise pós, porque tem análise pós, por que nós não passamos? Nós investimos tanto, não é verdade? E aí a empresa consegue fazer um diagnóstico mais detalhado de que realmente não tinha medida de impedimento de um ato fraudulento pré-estabelecido ou se tinha, não tinha normativa para isso, não tinha rastreadibilidade, muito menos documentação. Então, a documentação por si só, ela não é suficiente. Nós trabalhamos com o PLAIS como cultura humana e eu acho que você foi muito feliz nessas considerações. Gostei bastante. Temos algumas perguntas e alguns questionamentos, mas para a gente avançar, eu vou convidar o Carlos, então, para fazer as considerações iniciais dele, nesse sentido, para a gente poder estar trazendo a experiência também do professor Carlos. Vamos em frente, Carlos. Vamos lá. Bom, então, só me avisa se alguém quiser perguntar alguma coisa aí no meio, você me avisa, tá? Porque eu estou só com quatro quadrinhos aqui. A gente já agrega na reunião, pode ficar em vontade também. Perfeito. Bom, acho que dos pontos aí do Felipe, que eu consigo, de algum jeito, me aproveitar nisso daí, eu gosto sempre de começar pelo seguinte, né? Esforço, o inferno está cheio, né? Esforço é diferente de efetividade, tá? Então, esse daí é o primeiro conceito que a gente tem que ter na cabeça. Eu treinei 15 mil pessoas nesse ano. Legal. Aprenderam alguma coisa? Treinou em quê? Você tem que ter contexto, né? Isso daí eu gosto de chamar, né? Que tudo que você faz, o esforço que você vai fazer dentro do programa, de qualquer coisa no final do dia, você tem que ter uma razão pra isso. Qual é a lógica disso com o que você busca, com o seu objetivo? Você tem que ter um porquê. Treinei 15 mil. Por quê? Treinei só 120 pessoas de uma empresa de 15 mil. Pode ter uma boa história aí por trás. Por quê? Não, era o grupo que tinha contato com fiscalização e vendo órgão público. O restante não tem porque é um bando de cientista que fica lá sentado babando na gravata, lá trabalhando no porão da empresa. Então, tá bom. E você priorizou lá porque você só tinha dinheiro pra isso e priorizou em outras coisas? É, eu contratei um sistema XPTO pra poder controlar o dinheiro que entra e que sai. Você tem uma boa explicação. Então, é contexto. Por quê? É assim que você consegue demonstrar que os seus esforços foram adequados com a finalidade, com a efetividade que se buscava. E aí você tem que tentar de algum jeito demonstrar que essa efetividade foi alcançada. O contexto, na verdade, eu não vou nem dizer na verdade, porque daí seria meio que um pleonasmo, mas o contexto é a verdade. Um fato isolado é um fato isolado. Você tira de contexto, você destrói a realidade. a discussão de fake news, a discussão de se meu programa é efetivo ou não. Pra você poder resolver o problema, pra você, de alguma forma, poder endereçar isso e resolver as causas do problema, sempre tem que trabalhar à luz do contexto. Isso daí a gente aprende no primeiro ano de faculdade de Direito. Pra quem fez Direito, creio que aqui a maioria ou são todos. Então, tem que ter contexto. O indicador, como bem colocado aí pro Felipe também, O indicador, ele não é um número. O indicador, ele tem que indicar alguma coisa. Ele tem que contar uma história por si só, que seja de linha do tempo, de evolução, de involução, de mudança. Tem que ter paradigma. Tem que ter comparativo. E de novo, o que que isso é? Contexto. Eu investi mais aqui porque eu precisava sair disso para aquilo. Isso daí é contexto, investimento, e você mostra a efetividade, o esforço focado naquilo que precisa com resultado. E aí, eu acho que aqui vale alguns ensinamentos. Um dos filtros que eu uso mais, é engraçado isso, é um filtro de Aristóteles. Ele desenhou esse negócio para matemática e no final isso daí é usado até para psicologia humana. Para você, de algum jeito, digerir crises. Aristóteles ensina isso de um jeito. Com um filtro, com quatro filtros, na verdade, que eu uso muito. Primeiro, você vê o que é possível fazer e diferencia daquilo que é impossível fazer. Então, quando você recebe, putz, você tem que fazer um programa de compliance porque vai fazer um acordo com a CGU, tá, 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 vai legal. O que é possível e o que é impossível. Esquece o que é impossível. Não gaste energia com aquilo. Foca no que é possível. E aí, depois que você fez essa primeira filtragem, você vai para as outras duas. Coisas erradas acontecem. Nada é perfeito, assim. E para tudo que acontece, você tem que ter um raciocínio de contingência e explicar o porquê das contingências. O que vai acontecer? Vai acontecer de um diretor ter feito besteira? Vai acontecer de uma equipe não ter conseguido ser treinada? Tá de férias? Licença maternidade? Sei lá. Contingência. Como que você faz? Entrou uma pandemia. Como é que eu treino o pessoal agora se o meu plano era entregar para a CGU todo mundo treinado até maio? Sei lá, presencial. Cara, é possível enfiar todo mundo numa sala agora no meio desse... Não, não é. Então, meu amigo, contingência. E aí, pensa, no último filtro, o que é necessário para se alcançar o que é possível. Aí, você vai entender que para ter resultado, você vai ter que gastar, você vai ter custo. Acaba sendo um trade-off. O que é necessário. Então, esses quatro filtros, eu acho que eles são muito úteis na carreira do profissional mesmo, porque isso ajuda a montar um programa com base em contexto, com base em resultado e os esforços que são necessários para isso. O book anual, eu achei fantástico. Por que não fazer um book anual? Tem muita gente que faz, ajuda a empresa a fazer também, mas nada mais é do que você registrar de forma estruturada tudo o que você fez, mais do que isso, os resultados que você alcançou dando contexto. E, por fim, aqui, eu acho que daí abrindo um pouquinho aqui para o Pironte, que eu acho que é mais bacana a gente discutir bastante também, mas eu gosto bastante. KPI, os Key Performance Indicators, que o Pironte vai bater muito, isso daqui, ele nada mais é do que isso, é um indicador-chave de performance. Ele mostra, e ele é a chave para contar uma história, ele indica também alguma coisa muito interessante. Você se preocupa com ele, porque ele conta uma história mais sistematizada para a empresa. Só que ele, por si só, ele não sai. Ele é formado por várias, e o Pironte provavelmente vai abordar isso daí, ele é formado por várias informações que você pode falar que são indicadores operacionais de esforços puros. Então, você vai ter os OPIs, que eu chamo, indicadores operacionais de performance, os KPIs, que pegam esse contexto e que, de alguma forma, entregam tudo o que você está fazendo e os seus porquês. E uma coisa que se diz muito, principalmente para negócios, os OKRs agora, os resultados-chave, dos objetivos-chave de resultado, na verdade. Que tipo de resultado você quer alcançar e você ser mensurado e você buscar alcançar o resultado. E eu gosto de trabalhar isso daí muito com a área de venda. Qual o melhor vendedor? O cara que fez 40 reuniões para vender em maio ou o cara que fez duas? Quem eu tenho que mandar embora num corte de custo? Esse indicador, ele não indica nada, ele não me responde. A pergunta do gestor vai ser quem vendeu. Porque não importa o esforço, só, por si só. Você tem que mensurar o resultado. Então, compliance, riscos, de certa forma, tem que ser também assim, fiz tantos treinamentos de riscos, mas você evitou algum? Não, continuam roubando o armazém da empresa, explodindo o caixa eletrônico, está vazando água e vazando o esgoto para dentro do rio, poluindo tudo. Então, você sabe disso, mas você não está evitando isso. Então, qual é a utilidade desse teu esforço? Então, acho que trabalhar esses raciocínios, quando chega a coisa, para mim, do mesmo jeito que chega na CGU, obviamente, não estou nem querendo me comparar, é que às vezes chega esse raciocínio nos pares da Petrobras, cara, legal. E daí, que você tem 592 folhas de documentos? O que isso está me contando de história consistente? É isso que importa. é o contexto, é o resultado, e o teu esforço justificado. Por quê? Porque tem coisa que é possível, tem coisa que é impossível. Problemas acontecem, você tem que contingenciar, e mais do que tudo, você tem que saber o que é necessário para poder alcançar tudo isso. Então, acho que esses são considerações iniciais que eu queria passar, acho que é mais bacana se ele puder bater papo. Fantástico também, brilhantes considerações, gostei bastante, me lembrou da época que eu não saía da Petrobras para validar um programa lá, o João Elec, depois veio o Rafael, mas foi na época do Elec, e você falou uma coisa muito interessante, o contexto vivencial, real do compliance, a necessidade de sentir a organização, a empresa, o DNA, a vivência, para poder, evidentemente, ser aderente à realidade das dificuldades e o êxito do processo de implantação com o arraizamento de cultura, que é o que faz um bom operador de compliance, não é aquele que pega e monta as caixinhas, que nem o Pirôndi costuma dizer, que não é um montador de quebra-cabeça, pelo contrário, ele é um realizador, é um construtor, é um propugnador. Então, parabéns, eu gostei muito das considerações, passar agora para o nosso Pironte, para poder também fazer as contas. Show principal aí. Por favor, aí. Bom, depois das duas apresentações fica aprovado o que eu mencionei e que eu sou o moço do tempo do Jornal Nacional, ou seja, o meu papel é coadjuvante na reunião. De qualquer forma, fiquei muito feliz com a dinâmica do painel, porque se percebe, obviamente, que o Felipe e o Carlos têm um conhecimento prático muito relevante e eu acho que é fundamental a gente sair do plano das ideias e trazer o compliance para a realidade, para a prática. O Felipe trabalhou muito bem isso e o Carlos fechou com chave de ouro esse raciocínio, no sentido de que, sem sombra de dúvida, nós precisamos parar para entender o que é compliance na realidade. Eu gosto muito do Domenico Di Masi, que é um autor italiano, eu sempre falo dele quando começo algumas apresentações sobre compliance, que diz que nós estamos em tempos em que, óbvio, precisa ser repensado. E nós participamos de vários eventos, inclusive treinamentos mencionados aqui pelo Felipe, pelo Carlos, etc., que vêm lá sem nenhum demérito aos palestrantes ou a quem está na empresa dirigindo esse treinamento, mas trazer conceitos de compliance, de compliance vem do verbo em inglês to comply e significa conformidade. Ah, pelo amor de Deus, conformidade no Brasil é um país de normas positivadas cumprir com a legalidade, ou seja, você não precisava do compliance para isso. compliance, obviamente, tem que ser, como mostrou o Felipe, muito mais do que isso. E como mostrou o Carlos, tem que ser consequencialista, utilitarista, ou seja, você tem que ver alguma necessidade para o compliance e para a estruturação, seja de QPI, seja de outros instrumentos de monitoramento e de remediação, mas é necessário que você tenha um pouco do pé no chão. Para isso, eu gosto muito de uma história do Ney Lobo, que, na verdade, é um pedagogo que nasceu em Curitiba, mas se radificou em São Paulo, no IBDAUSP, nos estudos de psicologia e de pedagogia, mostrou que em um dos seus estudos numa tribo africana, existia uma tradição de caça a leopardos e ele partiu caçar leopardos com essa tribo e não sabia do porquê daquela tradição e percebeu que esses índios corriam, corriam, corriam e quando chegavam próximo aos leopardos, que é o que eles queriam ver caçados, eles paravam, abaixavam e ficavam em silêncio. Depois de muito aquilo acontecer e ele não entendeu o porquê daquela rotina, se aqueles nativos saíram para caçar leopardos, porque é que quando eles estão próximos aos leopardos, depois de correr tanto, e os leopardos, obviamente, são velozes, eles param, abaixam e ficam em silêncio. Depois de perguntar para um dos chefes daquela tribo, o nativo respondeu, nós corremos, corremos, corremos e quando chegamos próximo aos leopardos, que é o que nós queremos ver caçados, nós paramos, abaixamos e ficamos em silêncio, porque durante a caçada nós corremos tanto que em algum momento nós precisamos parar para que as nossas almas nos alcancem. Eu acho que falar de compliance em 2020, depois de Lava Jato, depois de tanta experiência boa da CGU, depois de uma evolução do compliance público, no compliance privado, isso já é muito, uma rotina, talvez muito mais normal, nós precisamos parar um pouco para entender qual é o compliance que precisa ser versado em 2020. Vamos parar, como mencionou o Carlos, de enxugar gelo e falar da realidade como ela é. Para isso, eu gosto muito dos QPIs, mas como o Felipe também tem algumas ressalvas, porque não adianta formatar QPI quantitativo e qualitativo, que na verdade são simplesmente para preencher um belo dashboard de controle e apresentar para a CGU ou apresentar para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, órgãos de controle em geral, reguladores e etc. Ou seja, os QPIs não funcionam para isso. Eles têm que, obviamente, como mencionou o Carlos, em uma empresa com 15 mil funcionários, detectar que tipo de treinamento, qual é o treinamento, quem foi treinado para que os qualitativos delimitarem, por exemplo, o âmbito de avaliação desse treinamento. Digo isso porque, por exemplo, eu... Quem ministrou o treinamento, inclusive? Não, dentre outras coisas, não apenas evidências, mas, obviamente, que evidências são importantes, mas a consequência prática daquela realidade. E veja, eu sou muito contratado por órgãos públicos para dar treinamentos em estatais, na administração pública, já estive no Supremo, e eu percebo o seguinte, eu fui contratado até antes da pandemia pela mesma empresa três vezes para dar o mesmo treinamento de gestão de risco para o mesmo público. Isso é um... Eu até comentei com a moça que fazia a gestão de RH e treinamento, falei, olha, eu acho que você precisa fazer uma avaliação mais adequada, porque eu estou repetindo o mesmo treinamento e nós já deveríamos estar muito mais avançados. Então, assim, de duas, uma, ou você está treinando quem não precisa ser treinado, ou você está treinando quem não quer ser treinado, ou você está treinando em uma matéria que não é adequada do ponto de vista... E aí, no último treinamento, no segundo período, eu até disse, posso mudar isso aqui? Posso mudar o programa porque ninguém está aproveitando e vocês vão me contratar a quarta vez? Então, isso é importante, entender a realidade de onde se vive, do que se vive. Entender, por exemplo, que o treinamento de auditoria interna que eu dei no Supremo não vai servir para o município de Castro, no Paraná. A gente precisa ter uma realidade distinta e entender os vários Brasis, as várias dinâmicas. Então, essa é a ideia. Mas, dentro disso, onde é que eu vejo que está o real problema da medição dos programas de integridade? Inclusive, esse livro que você tem na segunda edição, revista atualizada, já trata disso, pelas leis estaduais que exigem programas de integridade daquelas empresas que querem contratar com o poder público. Eu não vou entrar no mérito porque não é o motivo aqui da inconstitucionalidade do famoso GRI, etc. Ou seja, essa é a minha opinião pessoal. Não vou entrar no mérito disso, mas eu gostaria de entrar no seguinte mérito. Essas leis como regra, Distrito Federal, agora foi mudado do Distrito Federal, mas Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Amazonas, dentre tantas outras no Brasil, Pernambuco agora recentemente, o mapa do compliance no Brasil que tem nesse livro já se ampliou bastante. Essas leis normalmente exigem que, por exemplo, os fiscais do contrato sejam aqueles que avaliam os programas de integridade nas leis estaduais ou nas leis municipais. Isso é dar a administração do Banco de Sangue para o vampiro, porque essa pessoa não tem a mínima condição de fazer essa gestão. Quem tem que fazer isso são os órgãos de controle interno que entendem de programas de integridade, que o seu fiscal do contrato no mais das vezes é uma pessoa que tem mais 20 contratos para fiscalizar, não tem tempo, quase nada, ainda acumula função com alguma... função da primeira linha ali efetivamente de operação. Então é preciso se entender uma coisa que eu gosto muito de tratar, de escrever, inclusive eu vou usar a mesma dinâmica do Felipe, daqui a pouco vou botar aí do lado no chat para vocês terem acesso a alguns artigos, e-books gratuitos que tem escritos, mas a gente precisa tratar um pouco dessa simetria de informação. Quem controla quer ver o quê? Isso é importante, eu preciso entender, por exemplo, o Felipe Dantas mencionou muito bem aqui a questão do Proética, quem quer se submeter a uma validação pelo Proética, a uma análise pelo Proética, precisa entender o seguinte, não é uma validação para inglês ver, não é uma análise para inglês ver, o que efetivamente deve ser evidenciado nisso. Hoje é uma das mais sofisticadas avaliações, inclusive, se levamos em consideração o nível de justeza, de detalhismo, de qualificação. Sem dúvida, eu fui aluno do Felipe do Cardinals na live passada deles, e vi o Felipe mencionar expressamente, não se trata, isso é importante, não se trata de certificação, se trata de uma avaliação, e isso é importante que as pessoas entendam, para que eu seja avaliado do ponto de vista da maturidade, é aí que está a chave da maturidade do meu programa de integridade, ou como gosta do nosso amigo Marcelo Zenkner, do sistema de integridade, no nosso escritório a gente chama de sistema e não do programa, justamente por essa ideia de continuidade, é importante a gente entender o que se quer. E aí, a minha grande preocupação é essa simetria de informação, é quase que um problema da agência, onde você tem duas partes e tem uma avaliação que não muitas vezes condiz com aquilo que é apresentado. Dentro dessa ideia, a gente tem que entender o que é necessário em um programa de integridade, é apresentar o básico, ou seja, desde que eu estruture isso dentro dos pilares, por exemplo, tidos pela CGU, ou pela LEC, ou por qualquer outra base de pilar de programa de integridade que eu queira pautar o meu programa de integridade, resolve para fins de avaliação externa, para fins de medição de desempenho por parte de um fiscal de contrato, para fins de medição de desempenho por parte do Ministério Público. Eu tive um problema na época das Olimpíadas no Rio de Janeiro e o Ministério Público chamou um dos envolvidos justamente para avaliar dentro de uma realidade que não era vinculada à lei de corrupção e etc., o programa de integridade. Então, são situações que não estão só vinculadas à lei de corrupção, às situações que evidenciam fraude, etc., mas você pode qualificar a empresa, a idoneidade da empresa, seja em processos de parceria, seja em processo de contratação, também pela qualidade do teu programa de integridade. A gente foca muito na lei de corrupção e, obviamente, até por decorrência do Decreto 8.420 deve ser assim, mas a gente tem que ter essa lógica. E só para voltar um pouco para essa análise, o que é importante? Ou eu preciso, por exemplo, cumprir todos os requisitos do artigo 42 do Decreto 8.420, que eu acho que é quase que impossível do ponto de vista operacional para uma empresa conseguir cumprir todos os requisitos do Decreto 8.420. Claro que você tem lá a limitação para as microempresas, empresas de pequeno porte, mas fato é que, como regra, a maioria das empresas do Brasil teria que submeter a amplitude do Decreto 8.420 para, pelo decreto e pela lei de corrupção, ter um programa considerado efetivo. Então, nisso, eu acho que a CGU, e o Felipe falou muito bem, tem muito a contribuir, porque a CGU fala há muito tempo disso. Veja, no meu livro, em 2006, eu já mencionava os manuais da CGU que falavam de maneira genérica sobre controles internos, sobre, de alguma forma, integridade, moralidade, de maneira, obviamente, mais geral, não tão aprofundada, mas, digo, não tão aprofundada porque não pode ser, ou seja, não se tem a realidade de cada local, ou seja, são guias, obviamente, que dê condução geral, mas isso é fundamental, a gente precisa entender o que eu preciso cumprir e dentro disso, quem avalia? Quem é o avaliador? O avaliador disso vai ser a CGU através de uma análise do Proético, o avaliador vai ser o fiscal, porque muitas vezes você precisa doutrinar o avaliador, doutrinar é um bom sentido, ensinar o avaliador a analisar o teu programa, digo isso porque no âmbito de, e trabalho muito agora na advocacia privada com isso, avaliação de programas de integridade por parte de estados contratantes no sentido de participação em processos licitatórios e contratações públicas, você precisa chamar o fiscal para mostrar o teu QPI, para dizer para ele como é que funciona um programa de integridade e a lógica nessa mesa redonda é de você ouvir muitas vezes... É como inclusive um aconturamento da própria área pública, você vê de um vetor de aconturamento... Isso, e tem que ser dialógico, como mencionou o Felipe, tem que ser registrado, então faz uma ata dessa reunião e mostra o que você está evidenciando, para que essa relação público-privada seja não só efetiva, mas transparente. Eu tenho muita coisa para falar aqui, mas eu quero, obviamente, discutir mais com vocês e tal, então eu já vou entrar direto nos QPI's de maneira... Só para fechar, porque o Carlos me deu a incumbência aqui, a grata incumbência de falar um pouco sobre isso, bem rapidamente... Essa é, sem dúvida, inclusive... Crème de la crème. ...cretíssima. O que são os indicadores de desempenho? Eu até no projeto, no Congresso da LEC, no ano passado, falei sobre... Eu estava lá na primeira fileira, inclusive. ...ciciais, que são indicadores chaves de crise, eu nem sabia da pandemia, a gente estava tratando de Brumadinho, eu estava com o Rodrigo Fontenari. Mas você tem a possibilidade de criar vários indicadores, no Brasil você tem indicadores, o próprio governo federal, no âmbito, por exemplo, de instruções normativas, tem nos contratos de terceirização de serviço, indicação de desempenho, então você tem índices de medição de desempenho em vários âmbitos da administração pública, da iniciativa privada. Eu gosto muito dos QPI's em razão de que nos programas de integridade, a performance, a efetividade dos programas de integridade, e essa veiculação ela é muito próxima de efetividade e de performance, ou seja, você não quer só a eficiência, você quer a eficácia, a efetividade, demonstrar que ele funciona na prática, eles são muito próprios dos QPI's. Nesse aspecto, você poderia, de onde que vem isso? Não só da ISO 19600, quando diz que você tem que ter indicadores de desempenho num bom programa de integridade, isso está lá estampado, mas também da lei anticorrupção, do decreto 8420 e de outras legislações correlatas. Então, você tem que ter essa medição de desempenho e de efetividade. Dentro disso, por que são importantes? Primeiro, porque permite uma avaliação efetiva, na maioria das vezes, quando, como mencionou o Felipe, os QPI's são QPI's sérios, porque senão eles vão servir para maquiar uma atividade, então você tem que saber diferenciar e daí a grande importância de órgãos de controle na definição dessa possível maquiagem ou não. Mas eles permitem essa avaliação efetiva e, na minha opinião, porque propriamente estampado na lei de corrupção, eles permitem uma mitigação da responsabilidade, seja uma mitigação da responsabilidade administrativa, criminal ou até mesmo de responsabilidade civil. Portanto, é importante que eles existam e existam de maneira efetiva. Dentro disso, de maneira muito didática, você cria QPI's quantitativos que têm relação direta com, por exemplo, o Carlos mencionou muito bem o treinamento, quantos funcionários foram treinados, dentro de cada área, quantos, dentro de cada atividade, quantos, dentro da empresa, de maneira geral, quantos. Isso te fornece um lindo dashboard, um gráfico de controle excepcional, mas não te satisfaz do ponto de vista da efetividade. Então, você tem que ir mais a fundo nos treinamentos e verificar, por exemplo, em relação à qualidade daqueles treinamentos. Aquele treinamento atendeu à realidade que se pretendia, isso o Carlos falou muito bem, e se atendeu dentro do treinamento os 15 funcionários que o Carlos mencionou dentro da redução orçamentária, da contingência que se tinha naquela empresa. Desses 15 funcionários, qual foi a avaliação desses funcionários? Qual foi, por exemplo, a matéria dentro desse treinamento que os funcionários menos absorveram? Porque depois você pode repetir um treinamento, mas aí só com aquela matéria, foi o assédio moral, o assédio sexual, foi fraude em processo de contratação pública, foi relacionamento com agentes públicos, foi efetivação de diligência de terceiros, eu preciso entender onde é que eles não estão tão bem para melhorar esses treinamentos, para contingenciar melhor os meus recursos no futuro e não gastar onde eu não preciso, ou seja, melhorar esse gasto efetivo. E dentro disso, para fechar, e aí, Felipe, eu acho que é bem legal a gente bater um papo, estou adorando te conhecer, a gente infelizmente não teve oportunidade de conhecer pessoalmente, mas assim, gosto de conhecer pessoas com o teu perfil que realmente fazem aquilo que estudam e que acreditam. O que eu gosto muito, o Carnes provavelmente já me ouviu falar sobre isso, o que eu gosto muito é de vincular os KPIs hoje ao princípio, há duas coisas importantes, ao princípio da realidade previsto na lei de introdução às normas do direito brasileiro e também a ideia de consequencialismo da decisão que vai ser operacionalizada dentro daquela ideia de QPI. Por que eu digo isso? Porque, como regra, os órgãos de controle, quando vão avaliar um programa de integridade, eles, obviamente, olham o programa de integridade, mas antes de olhar o programa de integridade, é preciso entender o contexto em que aquele programa de integridade foi forjado. E isso é fundamental, isso tem relação direta com o princípio da realidade na Lindby. hoje é um princípio no direito brasileiro a real condição do gestor, do empreendedor, do funcionário ao tomar a sua decisão, ou ao praticar determinado ato, ou ao instaurar determinado processo, dentre eles, um programa de integridade. Portanto, qual foi a real condição daquele gestor? Quais são as condições econômicas e financeiras da empresa? Como é formatada a primeira, a segunda e a terceira linha? Se é que existe uma terceira linha, agora não se fala mais em linhas de defesa, o Instituto Internacional de Diretoria esse ano reviu a sua estrutura e agora são só três linhas, o que é correto, não se tem que falar em defesa, ou seja, no Brasil a ideia de defesa não faz sentido dentro da lógica de controle, mas o fato é que é preciso entender isso para aí sim formatar bons QPIs e entender também qual é a consequência prática das decisões tomadas dentro do compliance. E esse consequencialismo é fundamental para que não se produzam com QPIs, aquilo que o Felipe mencionou muito bem, que são decisões para inglês ver, decisões simplesmente para que seja possível a apresentação do que o Carlos mencionou, o book anual de compliance, mas que no fundo você tem lá uma delação ou uma gravação autorizada pela justiça do CEO do CEO da empresa, aquele que tem o Tom from the Top, desmistificando toda a ideia que foi estruturada dentro daquele grande programa de integridade. Portanto, eu acho que é bem relevante se tratar destas questões, e o mais importante dentro de tudo isso é entender que como o Dan Ariely, eu gosto muito desse autor, principalmente o livro dele que fala sobre português, para quem está aqui, eu acho que até não tem mais, mas no inglês você encontra na Amazon, mas para o português eles traduziram como a mais pura verdade sobre a desonestidade, todos nós temos desvios éticos, quer queiramos, quer não. A grande diferença é se esses desvios éticos vão nos levar a cometer grandes atos de corrupção ou não. Fato é que quando a gente diz que está saindo do pôquer e ainda vai jogar a última rodada para a esposa, ainda que a gente ache que não é um desvio ético, é um desvio ético. Quando a gente de alguma forma falseia a verdade, há desvios éticos quando furam uma fila, quando infelizmente o nosso jeitinho brasileiro aflora, a gente está praticando alguns desvios éticos, mas é importante entender o seguinte, para frear a irracionalidade dos desvios éticos, só aspectos de racionalidade e os QPIs são importantes para isso. Então, era isso que eu tinha para o nosso bate-papo inicial. Excelente, Pironte, obrigado pelas considerações brilhantes. Eu me identifiquei bastante também do ponto de vista da medição, ela não pode ser um fim em si mesmo, ela tem que refletir, tem que ter um contexto, tem que ter uma aderência, tem que ter um tratamento, ela mostra também a importância da governança, de uma pré-análise em termos de governança, ela se soma a uma necessidade de realidade e também de aderência ao processo de divulgação, de valorização do programa. Eu vejo muitas vezes como uma alavanca, inclusive, até para a própria alta direção, é importante que a alta direção acabe sendo envolvida nos QPIs, porque ela gosta de volume, gosta de ver, e isso valoriza o programa interno e externamente, é uma das coisas que eu venho bastante, venho falando bastante, porque tem empresas grandes que são muito discretas com seus programas, que ninguém conhece adequadamente, depois, por causa de 0,2% não obtém um selo proética, entende? Porque não conseguem confirmar, comprovar, apesar de todo investimento, essa aderência, né? E essa importância dos QPIs, eu acho que isso implica mesmo nesse processo de construir esse raciocínio brilhante que o Pirante desenvolveu, da subsistência da realidade representada pelos QPIs, tá certo? O que nos mostra claramente que o desafio é muito mais do ponto de vista de subsistência de autoridade, de autonomia e de elementos concretos no processo de evolução da cultura de complácia e integridade e não aquilo que se tinha no passado inicialmente, a impressão de que todos seríamos consagrados como santos nas empresas, que as empresas seriam perfeitas, que estavam cumprindo um branch market para poder dar a delação premiada para o seu executivo e cumprir um processo estritamente numérico, substancial. Hoje não, hoje a gente já mudou, é um passo a mais e eu acho que o Pirante foi brilhante nessas avaliações, nesse sentido, e vão imediatamente passar para o Felipe aqui, abrindo o áudio do Felipe, o áudio do Carlos também está aberto, eventualmente, se a professora Roberta Fopo quiser fazer alguma contribuição, professora Morgana também, fique à vontade, levante a mão, a gente vai colocar vocês para participar, Catarina Hetz também, que é a nossa especialista da KLA Advogados também, se quiser, fique à vontade. Por favor, então, Felipe. Não, assim, só para fazer algumas reconsiderações, Guimarães, você falou de cultura, compliance como espécie de expressão de uma cultura da empresa, e eu sempre me lembro de uma consideração de que, mesmo quando a gente fala de cultura fora do contexto empresarial, vamos supor, cultura brasileira, o que a gente lembra? A gente lembra de músicas, de obras, de livros, de culinária, e tudo isso é algo sobre o que se fala, o romance tem uma existência, tem ali uma representação física no livro, mas ele tem uma história contada. Então, acho que uma organização empresarial precisa demonstrar também sua cultura, mas ela só pode fazer isso através de um símbolo. Não existe cultura da qual não se fale, não existe cultura não falada, toda cultura era falada. Se a organização não fala sobre aquilo, se ela não consegue provar isso, na minha opinião ela não tem uma cultura. Aproveitando aqui para responder, vou escolher aqui uma pergunta para responder, não lembro quem foi, mas achei muito interessante a pergunta sobre maturidade. Para mim, maturidade, eu faço duas analogias, duas metáforas orgânicas. Maturidade é quando você se reproduz e quando você tem dor. Organicamente, é isso que é, são dois sinais de maturidade. A dor jamais, maturidade, você já está maduro. Para mim, a questão da reprodução na empresa, quer dizer, eu faço a analogia de que muitos processos do sistema de compliance, do sistema de integridade vão ser executados pelo departamento de compliance. Mas, idealmente, quando a gente fala, por exemplo, de aprovação de algumas transações sensíveis ou envolvimento em procedimentos disciplinares internos ocasionados por questões de falta de desconformidade, isso não vai ser feito só pelo departamento de compliance. O departamento de compliance vai aprovar transações, mas a área de negócios responsável tem que lembrar, tem que cumprir o código, os procedimentos e mandar aquela aprovação para o departamento de compliance se manifestar. Então, a reprodução interna, para mim, é um sinal de maturidade. Quando você consegue demonstrar que o programa é vivo não só no departamento, mas que ele se espraia para as outras áreas de negócio. Sobre a dor, para mim, o simbolismo da dor é a questão das falhas. tudo tem falhas, toda organização tem falhas, todo sistema tem falhas. Então, meu programa de compliance não tem falhas, é mentira. Claro que tem falhas. Alguém vai esquecer, um formulário vai ser extraviado, alguém vai esquecer e vai querer apagar o registro. O ser humano tem isso. E a empresa e o departamento de compliance também é formado por humanos. Então, você pode ter falhas. As dores dessas falhas, elas têm que ser tratadas por meio de remediação, por meio de retreinamento, por meio de... Precisa ter controles internos para conseguir, de alguma forma, captar essas falhas e manifestar essas dores. E a maturidade tem que admitir mais prontamente, né, Felipe? Sim, até para você corrigir, para você não deixar um backlog de falhas. Para mim, a maturidade é isso. Você tem uma reprodução interna e você ter dores. Você conseguir mostrar que você teve dores ali. Felipe, você sabe que esses dias eu fui dar uma palestra no tribunal, que eu não vou mencionar, obviamente, para a questão ética ou nome, e numa ouvidoria. E aí, o conselheiro que começou a palestra falou assim, olha, eu gostaria de dizer que o nosso tribunal é o melhor tribunal do Brasil e tem a melhor ouvidoria porque faz um ano que não entra uma denúncia aqui no tribunal sobre a questão de fraude, etc. Essa foi a da noite. É que eu me afiei, né? Porque... Ouvidoria surda. Ali a nação é uma alienação muito grande, né? Impressionante. Isso, assim, fala aqui, eu tenho uma observação sobre o KPI, que eu já adianto, porque acho que faz uma boa meada aí pegando o seu fio, Pirote, que é aquela fase do Drucker, assim, ah, você só consegue gerir aquilo que você consegue medir. mas, por outro lado, aquilo que... Então, tome muito cuidado com o que você mede porque o que você mede vira importante, né? Então, se você escolher medir algo que não é importante, aquilo vai virar importante só pelo fato de você ter medido. E eu tive uma experiência disso no meu programa que, pelo design que foi feito, a gente tinha um departamento de... Tinha atribuições de controles internos e melhoria contínua bem avançadas, um terço da equipe só ficava detectando desse tipo de falha, e as falhas elas eram quantificadas, né? Então, se a gente tinha 90% das falhas era num procedimento, num procedimento de caixa pequeno, mas, assim, com valores irrisórios, com materialidade zero e que o risco não estava ali. Então, assim, quando a liderança que era responsável em última instância por resolver esses problemas, quando a gente se deparava com o resultado da avaliação, vinha, pô, o grande problema a grande dor é o caixinha. Não, não é. Se tem um... É o que a gente mediu mais, mas é porque é o mais fácil de pegar, é o que tem mais, é o que tem mais... É o tipo de transação que tem mais ocorrência, mas havia transações outros tipos de doações, outros tipos de contratos de fornecedores, que eram muito mais arriscados, mas era um... Como ocorria em uma quantidade menor, o gráfico não ficava tão chamativo para esses outros pontos, né? Então, fica aí o alerta de cuidado com o que se mede. Sem dúvida. Uma excelente colocação. Não só como alerta, né? Antes de passar para o Carlos, mas também aprender, né? Com os números, né, Pironte? A gente tem um nível de sofisticação de QPIs, inclusive, naquela palestra mesmo do ano passado que eu estava lá, foi brilhante, e aprender com os números, né? Olhar para eles, o que está... Qual é o nível? Isso a gente... O nível de sofisticação com o canal de denúncias também, evolução das avaliações aritméticas do ponto de vista de gestão hoje, tendenciais, avaliativas, muito ricas, que eu acho que vão muito além de definições de controles e de conceitos, mas que envolvem uma gestão sofisticada de capacitação, que eu sempre falo para os meus alunos. Na medida em que você vai evoluindo no processo de absorver a percepção da eficácia, passe para modelos também cada vez mais sofisticados. Não se limite, né? Avance. Vamos lá, então, Carlos. Não se reprima, não é assim? É, boa. Mas vamos lá. Eu tenho vários pontos aqui que vocês vão falando e a cabeça só vai criando aqui ideias, né? Eu acho que como naquele contexto, conceito de que o contexto é que explica, você tem várias formas de chegar lá e buscar essa ideia do sistema, que foi bem colocada, Felipe Pironti, que o Zenkner fala bastante, que também é a minha linha. Você tem que colocar isso daí dentro do seu objetivo mesmo, que é você trabalhar com cultura. Vocês querem a resposta para a pergunta de 200 bilhões de dólares que seria como é que eu não sou exposto a um escândalo de corrupção? Eu dou agora. Se quiserem, anotem. Não corrompa. Ponto. Ou não faça besteira. Acabou. Você pode ter o sistema da NASA, só que se o cara está querendo dar um jeito da gente... Então, o ponto, ele vai nascer do indivíduo, que naquele contexto é o que determina como todo mundo vai andar. O pessoal dança conforme a música, de certa forma, quem não gosta cai fora, quem aceita fica ou quem quer dançar daquele jeito vai só reforçando. Então, você tem todos os tipos de pessoa nessa pequena racionalização, nesse pequeno desenho. E aí, se o objetivo é cultura, se o objetivo é não fazer alguma coisa, como que você faz para não fazer isso? Tem várias formas de brincar com isso. Então, eu gosto pelo lado da cultura. Como é que você vai trabalhar isso daí? Eu somo dois grandes autores que eu acho muito bacanas. O primeiro é bacana, isso daí é reduzir o cara. Edgar Schein, o papa da cultura. O cara criou esse tema, cultura corporativa e as camadas da formação cultural das empresas. Eu junto os conceitos dele e o conceito de uma inglesa chamada Carolyn Taylor, que ela tem a tese dela, o livro dela, que é onde ela baseou toda a consultoria dela também, walking the talk. Então, um cara fala de camadas da formação da cultura corporativa e o outro é walking the talk. Então, como você faz e faz os outros fazerem o que você faz. Então, faz o que você fala, nesse aspecto. Você junta esses dois, você vai renovar aquele conceito de sistemas de formação da cultura que tem os sistemas formais e os sistemas não formais. E aí, eu dou um pequeno zoom para pegar esses dois autores. os sistemas formais, se a gente for falar de compliance, aí você vai trabalhar com os 297 pilares, 14 pilares, tanto faz os pilares, o artigo 42, tanto faz os pilares lá do programa de compliance. É um sistema formal de gestão que você consegue mensurar de certa forma até relativamente simples. Você cria governança em cima disso e tal. E os sistemas informais, bem em cima do que o Felipe falou bastante também, você terá os símbolos e os comportamentos. Esses são os três vetores, digamos assim, que suportam a criação de uma cultura. Se eu estiver falando de cultura da integridade, você vai falar de sistema de integridade, símbolos relacionados a isso e comportamentos relacionados a isso. Se você falar de cultura da segurança do ambiente do trabalho, guess what? Sistemas da segurança do ambiente do trabalho, símbolos de segurança do trabalho e comportamentos alinhados à segurança do trabalho. Então, esses três vetores, eles vão suportar. O que a gente tem que tomar cuidado é que se a gente foca muito no sistema, a gente esquece os outros dois pilares que, numa conta de advogado aqui, são 66%. Ou seja, a maior parte da prova a gente joga no lixo quando a gente foca nos 33%. Não estou dizendo que o sistema não é relevante. Ele é importante, mas na minha visão, trazendo para um raciocínio jurídico, ele é tal qual o inquérito policial. É uma peça importante, mas dispensável para ação penal. Então, para você ter compliance, para você ter ética, para você ter integridade, etc., não necessariamente você precisa ter o sistema de compliance da NASA, mas ele vai ajudar. Então, esse é o primeiro raciocínio quando você vai por cultura, porque daí você bota no contexto e você começa a entender por que o profissional de compliance tem que trabalhar como coach, digamos assim, da alta liderança, da média gestão e de todo mundo quando você fala de comportamento. Tem que se preocupar em comunicação e geração da cultura quando fala de símbolo, que eu adoro, chega lá na empresa e está escrito lá meritocracia, o valor está na parede. Puta, que legal. Prova para mim que você tem meritocracia. E o cara não sabe como fazer isso. Então, desculpa, você está escrito na parede, mas você não tem nenhum símbolo real de que você age com meritocracia. Aí você pega e entra no Bradesco e fala, não, o cara que entrou como contínuo na empresa 50 anos atrás é o CEO. Opa, aí eu começo a, virou um símbolo, percebam. não é uma pessoa de fora, é uma pessoa de dentro. Não estou dizendo que é bom nem que é ruim, só estou dizendo que explica que lá dentro tem um plano de carreira que faz você sair do piso para o topo. E que não foi uma nem duas vezes que aconteceu, mas desde o início do banco. Então, sistemas, é a mensuração do processo escrito, os indicadores, o canal de denúncia, bababá. símbolos já é algo muito mais relevante. Comportamento está no carro. Isso olhando por cultura. Aí você faz um shift e olha do outro lado o mesmo problema. Olha pelo lado da governança corporativa. De onde que você trabalha? Você trabalha a governança corporativa com o objetivo da empresa. Qual o objetivo? Trazer rentabilidade. De que jeito? Dentro daquilo que a empresa definiu que ela vai trabalhar. E aí você pega os pilares da governança corporativa, que são três principais e tenta entender como aquilo se aplica para aquele ambiente que você está entrando. E quais são esses três principais? O primeiro deles é sustentabilidade, porque a empresa não é feita para morrer, a não ser que tenha aquela finalidade específica e tal. Mas em tese é para perpetuidade. Então o primeiro pilar é sustentabilidade, que não é só meio ambiente, é sustentabilidade da empresa como um todo, inclusive moral, inclusive de pessoas, de capital, você tem que ganhar mais dinheiro do que você gasta, porque senão não é sustentável e assim por diante. O outro é transparência. Belíssimo ponto aí, o Pironte bateu bastante nesse ponto. Transparência. Não é só no poder público, é em qualquer coisa. Transparência. E o último, que é a accountability, ou, traduzindo de um jeito meio tosco aqui, mas a responsabilidade do indivíduo pelos atos dele, para o bem ou para o mal. Então quando você tem esses três pilares montados, aí você fala, tá, mas como é que então trabalha o comportamento dentro disso? Você vai em accountability. Adorei esse ponto e já vi você falar sobre isso, Pironte, da parte da lei de introdução das aulas do direito brasileiro. Como é que você pega essa parte da realidade que a pessoa viveu? E eu somo a esse daí as leis de SA, a lei das SA's, que é uma lei antiga, mas que ela fala muito bacana aí sobre o papel do executivo, o seu dever de fiducia, o dever até de diligência dele. E daí você também vai ter três grandes pilares. Tudo bem, tá na lei como base, mas isso a gente pode usar para qualquer coisa. Quais são os três grandes pontos que o executivo tem que seguir para ele ser o cara-proba, a moça-proba que vai trabalhar com comportamentos adequados assim ou comportamentos que geram bons símbolos que seguem ou são apoiados por bons sistemas para gerar uma cultura de integridade. Esse comportamento do executivo, ele tem que ter a capacidade e a envergadura, a senioridade de ele só tomar a decisão para sim ou para não quando ele entender ou ela entender que tem informações suficientes para a decisão. Porque se não toma uma decisão que dá ruim, fala, ah, eu não sabia. Tipo, sei lá, como qualquer grande dessas decisões aí de corrupção e tal, fala, ah, não sabia, me deixaram no escuro. Informações suficientes. Quem vai dizer o quanto que é suficiente? A tua capacidade, a tua maturidade como executivo, a tua senioridade. Então esse é o primeiro ponto, né? Informações suficientes. A segunda, refletidas, né? Tudo que você faz você tem que refletir. Agora olha que legal, né? Como é que você pega a realidade do passado quando você olhar com olhos do futuro o que foi feito? Essa reflexão ela tem que estar o quê? Fundamentada. Então você reflete, mas fundamenta, escreve, define. Por que que? Olha aí o porquê vindo de novo. Por que que eu decidi desse jeito? Eu recebi essas informações, refleti, estou decidindo dessa forma. Fundamenta. E no fim, o terceiro pilar, digamos assim, do papel do executivo é ele fazer isso livre de conflito de interesse. Quem vai dizer o que é conflito? É ele ou ela, obviamente. Então se a pessoa não consegue reconhecer que de repente ganhou um, sei lá, uma viagem para as Bahamas e etc, não está conflitando ele ou ela de algum jeito, pô, o problema não é do cara ser corrupto, o problema é o cara não ter capacidade mental de interpretar o que ele tem que fazer lá. Tem que demitir por incompetência, não tem que demitir por corrupção. Então tem que ter capacidade de fazer isso. Agora note, isso tudo está dentro do ser humano. É ele sozinho que define isso. Não tem muita forma objetiva de você definir como a pessoa tem que decidir considerando informações suficientes, refletidas e ausente de conflito de interesses. O que dá é para você subjetivamente discutir isso. Agora note, governança é sustentabilidade, accountability. A gente só falou de accountability. As decisões dessa pessoa tem que trabalhar com sustentabilidade da empresa. E aqui, se você der o zoom, entra muito mais coisa. Teoria da firma, visão, missão, valores, a legislação e regulação do setor, está tudo dentro de sustentabilidade. Teoria da firma, gente. A gente está falando de microeconomia. Pesada. E quando você fala de transparência que é o topo desse triângulo, a gente está falando de boa gestão. E daí a gente começa a trabalhar com sistemas formais novamente. Então, está vendo? A gente fala da cultura, a gente fala da governança, no final é tudo a mesma coisa, só que com palavrinhas diferentes. Então, a gente tem que conseguir de algum jeito mesclar tudo isso. Para poder de algum jeito entregar a ideia. Olha só, se você soma tudo isso, a gente começa a entender que não adianta eu pegar e dar um treinamento de corrupção. Eu tenho que ter mais do que isso. É o porquê que eu estou treinando aquela galera. É por sustentabilidade? É por gerar uma capacidade melhor de accountability? É para de algum jeito gerar cultura de integridade? Então, eu acho que isso daí é legal. E daí a maturidade vem quando você começa a ver isso. E daí você começa a ver e fala, cara, fiz uma besteira lá atrás e errei big time. Você materializa isso, dá transparência nisso e trabalha na melhoria, que é a maturidade vem com a dor, que foi brilhante o ponto do Felipe. Então, a gente tem que conseguir olhar dessa forma meio até amórfica, tá? E não pensar que a solução está no direito, porque o direito é uma especialidade. E quando a gente pega essa parada toda e coloca dentro daquele conceito que o pessoal hoje diz de um mundo VUCA, aí ferrou de vez, desculpa o francês, né? VUCA de volátil, U de uncertain, incerto, complexo e ambíguo. A volatilidade que a gente está vivendo nesses meses, tudo é e deixa de ser, inclusive, há duas semanas atrás. Associação e definição de complais associado à volatilidade desse momento, no momento VUCA. E uma coisa muito interessante que você colocou, Carlos, que me chama muita atenção, que eu venho propugnando ao longo desses anos, é o seguinte, quando eu chego, depois daquele processo de contratação, a primeira coisa que eu faço é fazer um kick-off de lançamento do projeto, mas explicando para todo mundo o que é complais, o valor agregado que significa isso, a importância que é dentro da organização, como vai ser bom, como vai ser agregador e desconstruindo aquilo que nós chamamos do preconceito, do equívoco, da alienação ética e construindo aquilo que nós chamamos de uma empatia que viabiliza o projeto de uma maneira adequada. Eu acho que nesse aspecto, o KPI também tem uma importância fundamental nessa percepção. Sabe, José, eu gostei muito do que o Carlos falou, se me permite, rapidamente, não quero... Vamos agregar. Só para que... Não sei se o Carlos já encerrou, se quer continuar. Não, não, não. Aliás, eu vi que eu fiquei tipo um minuto falando, me desculpe. É vai e volta. Vamos no frente. Pode ir. Vamos lá. Da minha parte, não há o que pedir desculpa, porque eu estou aprendendo aqui com você, ou seja, é brilhante sempre a tua participação. Mas eu gostei muito, Carlos, quando você menciona essa questão da nossa conta de padeiro como advogado, de que o programa, o processo, é o resumo de 33% e ainda falta de 66% em símbolos e comportamentos. Porque o Felipe, na fala dele, mostrou um comportamento que nega o programa de integridade, que foi a ligação telefônica, etc e tal. E você falou da questão do símbolo. E muitos símbolos, eu que estou acostumado com compliance público, muitos símbolos negam propriamente os programas de integridade ou a própria transparência, a própria ética, etc. Eu me recordo que quando eu fui controlador geral do município, a primeira coisa que fiz, porque já naquela época, no primeiro livro, eu falo sobre esquizofrenia estatal. Me parece um grande problema porque o Brasil hoje é um país esquizofrênico. Eu não sou médico, mas esquizofrenia, para mim, é essa confusão de não haver autodeterminação. Você ter um conflito interno sobre o que efetivamente escolher. Então, essa dificuldade de autodeterminação, para mim, é o que resume esquizofrenia. E sempre disse isso, o Brasil de hoje, de 2020, é um país esquizofrênico, porque ele congrega três modelos históricos de gestão. O modelo patrimonialista, o modelo burocrático e o modelo gerencial. Nós temos na Constituição o princípio da eficiência no capítulo do artigo 37, portanto, nós tendemos, na lei de corrupção, efetividade, programas de integridade, etc., nós tendemos a um modelo gerencial, ou seja, onde o resultado importa. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma burocracia que está vinculada à burocracia do Raimundo Faoro, quando fala de estamento burocrático, por exemplo, que é uma burocracia negativa, uma burocracia onde o procedimento, que nada mais é do que uma sequência pré-determinada de atos tendentes, realização do ato final e conclusivo, não permite a conclusão do ato ou permite que, no procedimento, o controle seja um controle negativo, um controle ou para inglês ver ou que muitas vezes no processo interno, e aí o Felipe que está na CGU consegue nos dizer muito bem isso porque deve avaliar várias situações equivalentes a essa, o processo é lindo, mas a consequência do processo foi a fraude, ou seja, você consegue instrumentalizar o ilícito muitas vezes e o procedimento hoje é um procedimento que foi invertido, então é uma burocracia negativa e você tem o patrimonialismo ainda e quem não conhece isso, como disse o Felipe, não aprende pela dor, quer dizer, ou vai aprender pela dor e não aprende pelo amor, ou seja, não fica vinculado a essa realidade que eu gosto de trazer, então dentro dessa esquizofrenia, me recordo naquela época, inclusive em programas de integridade estatal ou em próprio, em órgãos públicos vinculados à administração direta, em relação à esquizofrenia estatal, se um programa de integridade, se um órgão público não está disposto a retirar a foto do prefeito detrás da cadeira do seu procurador-geral, me parece que é o primeiro grande indício de um símbolo negativo ao compliance ou ao programa de integridade, por quê? Porque aquela foto é a maior representação do patrimonialismo que eu já vi existir, quando você vai numa empresa privada e conversa com o diretor jurídico da empresa, atrás dele você vê missão, visão e valores, quando você vai no diretor financeiro dessa mesma empresa, missão, visão e valores, quando você vai na recepção dessa empresa, missão, visão e valores, porque o que direciona aquela empresa são missão, visão e valores, quando você vai para um órgão público e vê a foto do prefeito, do governador e assim por diante, você entende que o que direciona as decisões ou a pauta ética daquela pessoa é rezar a cartilha daquele fulano de tal, por quê? Porque são cargos comissionados, se não houver a cartilha rezada, você no dia seguinte está fora, então aqui entra um pouco na tua fala, Carlos, que eu gostei muito, que é da questão do princípio da motivação, você chamou de fundamentar, fundamentação ou motivação, é a mesma coisa, eu digo isso muito para gerar evidência de compliance, gerar evidência de compliance não é só dizer meu programa de integridade está de acordo com o artigo 42, motivação não é isso, motivação é fundamentação de fato, fundamentação de direito e nexo de causalidade, é isso que é tecnicamente fundamentação, então você tem que trazer o fato ocorrido, que o Felipe falou isso na fala dele, é o fato ocorrido, onde é que estava o direito contemplado e dentro disso o nexo de causalidade entre os dois, porque você também não pode esquecer de fazer esta ligação entre o fato e o direito, você não pode simplesmente dizer que o teu programa atende o artigo 42 dentro de várias dinâmicas e não trazer os processos que vinculam aquilo, como disse o Felipe, as decisões que pautam aquela realidade, isso é fundamental e quando eu falo de princípio da realidade no compliance, esqueci de dizer isso na minha fala, só para fechar, porque eu não quero tomar muito tempo de vocês, eu faço isso não só vinculando a Lindby, mas vinculando dentre outros tantos, não só a Norma Scoso e etc, mas a Norma ISO 19.600, que vai trazer esse processo de gestão do compliance e algo fundamental, o compliance da empresa deve ser direcionado pela cultura, pela realidade, pela dinâmica, pela condição econômica, pelo contexto social da empresa, o julgador tem que levar em consideração isso e isso está muito vinculado também a outra norma que eu gosto de fazer dentro dos QPIs, essa tríade, que é a ISO 31.000, que vai falar sobre gerenciamento de risco e apetite de risco. Então, quando o Carlos menciona a questão da lei das SAs e esta quase que exercício de função social do empresário dentro da empresa e as suas dinâmicas de accountability, sustentabilidade, etc, tem muito a ver com isso, tem muito a ver com essas três ideias de independência de gestão, de apetite e de risco, ou seja, o que a empresa dentro da sua condição está disposta a aceitar. isso tem um pouco a ver com cultura, mas tem a ver com apetite e o regulador tem que fazer esta análise, porque, obviamente, isso tem que estar dentro de um processo motivado, evidenciado. E aí, mais uma vez, a fala do Carlos, se não estiver motivado, não se evidencia. E para fechar toda essa lógica junto com o princípio da realidade da Lindeby e a consequência prática daquela decisão. E digo isso porque vi isso acontecendo no Lava Jato. Aqui na província de Curitiba, nós tivemos a oportunidade de trabalhar em vários processos assessorando escritórios, grandes escritórios de São Paulo, principalmente no âmbito criminal e o Carlos tem bastante experiência com isso. E a gente viu o seguinte naquela época, os processos criminais, e eu falo muito isso inclusive dentro dessa ideia de compliance, os processos criminais no âmbito da Lava Jato, nenhuma crítica como advogado à Lava Jato, a gente poderia ficar discutindo aqui várias horas sobre isso. tem algumas coisas que eu não discuto. Antes eram três coisas, futebol, política e sexo dos anjos. Agora é futebol, política e sexo dos anjos. Desde o Lava Jato, eu não discuto. Ou seja, você tem argumentos para todos os fatores. Mas o fato é que naquele momento, e o Carlos deve concordar comigo de alguma forma, existia quase que dentro do processo, sequência pré-determinada de atos, uma caça às bruxas que a mim me parecia muitas vezes é uma ideia de teoria dos jogos, dilema do prisioneiro. E isso é um prejuízo à própria lógica de integridade, porque eu participei de um processo de fraude, num processo de contratação, que existiam 148 pessoas responsabilizadas no processo. E eu dizia para aquele julgador, excelência, é impossível que 148 pessoas tenham praticado um ato ilícito. Vossa Excelência está condenando socialmente 147 ou 145 pessoas a voltarem para suas casas, terem seus nomes expostos no Jornal Nacional e olharem para suas esposas e filhos e dizerem eu estou respondendo a um processo de corrupção só porque eu era compliance officer da empresa. Mas o que você fez? Eu não participei do processo, porque eu não sou super-homem ou super-mulher, mulher-maravilha. O processo, a minha competência, o framework do processo não passava por mim, mas eu fui chamado no processo por responsabilidade e por omissão imprópria ou ainda pela chamada cegueira deliberada que é um absurdo do Brasil autoritário. Esse é um tema que só esse tema já daria uma outra... É, daria outra live, mas eu vou encerrar por aqui para dizer o seguinte, é por isso que a gente precisa se preparar para medir programa de integridade. Perfeito. Porque quando você tem um bom contrato de gestão, uma boa evidência, um bom QPI, uma boa gestão de risco, você prova pelo menos que aquele gestor não se omitiu. E responder por ação é justo, porque você agiu. Ou você tem uma desculpa para isso, ou você realmente praticou o ato. Desculpa que eu digo tecnicamente uma defesa. Mas, se você não agiu, você tem que... Como é que você faz prova negativa? A prova negativa é o QPI, é a gestão de risco, é o contrato de gestão. Por isso que esse tema é tão fundamental. Então, encerro por aqui dizendo que é uma grande satisfação na noite de hoje ter aprendido muito com meu amigo Carles e com meu novo amigo Felipe, que nos conhecemos hoje. Mas fico muito feliz, fiquei realmente entusiasmado, saio daqui muito melhor do que entrei. E queria mandar um querido abraço para a minha amiga Roberta Poppel, que entrou na metade e que gosta muito também. Eu estou provocando a Roberta para ela se manifestar aqui, para ela falar. Roberta, a palavra está com você aí, vamos lá, querida. Inicialmente, eu quero saudar a todos e até me desculpar, mas hoje eu tive que ter duas reuniões externas, cheguei atrasada para a nossa comissão. Infelizmente, perdi a fala do Felipe e peguei o final da fala de Carles e Rodrigo, mas para mim é sempre bom reencontrar grandes professores. Parabéns, Guimarães. É uma comissão melhor que a outra, todas imperdíveis. Uma honra ouvir novamente o Felipe, o Rodrigo e o Carles, que desde lá, acho que 2015, eu fui sua aluna, eu acho, 2015, 16, o primeiro contato que eu tive com você. Sou sua, foi admiradora desde então, professor, quase cinco anos aí, né? Ele começou a dar aula com 16, o Carles. Hoje ele tem 21, mas ele começou com 16. Eu comecei com 12, eu tinha 12 anos. A Roberta é fantástica. Com certeza. Eu sou testemunha vivo, cara. Em 2015, encontrei a Roberta na LEC, fazendo um curso da LEC, 2015, 16. Falei, Roberta, você é da Bahia, eu nem sonhava ir para a Bahia. Depois, em 2016, a gente se encontrou de novo no outro, como compliance financeiro. e depois outros, né? Roberta é uma querida, apoiadora, grande diretora para quem... Para vocês. E o professor Rodrigo Pironti, eu sou aluna de forma indireta através dos livros, todos maravilhosos, que eu sempre recomendo. Os livros? Sempre, eu sempre posto, sempre falo, sempre indico. Aqui tem, até a Andréia, que é do CWC, acho que há um ano atrás já tinha indicado seus livros. Então, para mim, é uma honra, né? Parabéns, professor de Maranhas, parabéns por estar efetivamente trazendo essa comissão, o conhecimento de altíssima qualidade para todo mundo aí que quer operar na área de compliance. Parabéns por fomentar esse tema, professor. Satisfação imensa ter você aqui, uma honra sempre. Dia 12, estarei aqui na comissão falando. Exatamente. Semana que vem, eu estou aqui. Estou aqui o meu tema, governança corporativa, não vai ser... Estaremos... Excelente. Muito bom. Eu vou falar sobre governança e eu já convoco aí quem está aqui hoje para dia 12. Perfeito. Dia 12, eu terei a honra de estar presente num convite especial do CWC, né? Não, ali é dia 19. Ah, dia 19, desculpa, é uma agenda intensa. Dia 12, eu vou estar aqui na comissão. Ah, dia 12 na comissão, perfeito. Semana que vem, estaremos juntos aqui na segunda comissão e na quarta-feira, dia 12, com a Roberta e também com o Davi Redschultz, que estará conosco no Núcleo Jurídico e de Governança. Eu queria aqui passar provocativamente, obrigado, Roberta, você é extraordinária, eu sou so fã, é sempre muito bom ter você com a gente, uma grande especialista que agora está compondo, né, o núcleo do Comitê Especial de Auditoria da nossa Embasa. Parabéns, né, Roberta, pela nomeação, fiquei muito contente. Vou provocar aqui o Manuel Figueiredo, por gentileza, o nosso ex-presidente do Terminal de Contas do Estado da Bahia está acompanhando as discussões e o Nelson Pires para contribuir também e depois passar para considerações finais dos nossos bilhões palestrantes, por favor. Vamos lá, Nelson. Oi, não... Nelson, quer falar? Por favor, fale, então, as suas considerações. Realmente, eu estava com um pouco na tempo, área familiar, mas fiz questão de participar pelas referências que tinha dos palestrantes e foi muito positivo porque, eu vou simplificar, tenho uma unha de algum compromisso agora e dizer o seguinte, que todas as reuniões que eu participei, há um fato nessa, muito significativo, é que nas anteriores eu saía com a sensação que, depois de tudo, dos olhos, rapaz, ser complexo é bacana. Eu sou, desculpa a expressão, um porreta, porque eu sou complexo. Complexo está tudo certo. E aí, quando nós começamos a dizer, já que está tudo bom, é balela. a gente tem que tratar de outra maneira. Então, às vezes, já aconteceu em algum momento, não só aqui como fora, de tratar com as pessoas de que estavam, assim, convencidas e era o óbvio, boboa-bobó. Mas, na realidade, você tinha informações sobre o assunto que aquilo não era verdade. Então, algumas vezes eu saía, eu ficava frustrado. E hoje, não, porque vi que, eu fiquei achando, será que eu estou ficando velho, estou ficando chato? Mas, estou vendo muitas coisas interessantes nessa discussão. Inclusive, pelo fato de que, num determinado momento, eu fiquei, você é uma área que eu conheço relativamente pouco, a parte da Contraladoria-Geral da União. Eu me lembro que houve um tempo quando o Jorge Hage, ex-prefeito de Salvador, e companheiro, companheiro durante um determinado período, aí, o trabalho, e ainda na época do tribunal, eu podia acompanhar algumas coisas ligadas à controladoria. Mas, eu conheço bem por outro lado, a área dos tribunais de conta. E aí, muitas vezes, a gente fica estarrecido, que essa é uma coisa que não somos nós, não. É a sociedade. O que é que vai dizer um cidadão comum, o cara que está se matando de trabalhar com tanto problema, e que vê o escândalo que envolve o alto comando, salvo, como é que se pode fazer complais com o Tribunal de Justiça, com as pessoas assumindo o papel indecoroso que assumiram na realidade. Então, realmente, isso foi ótimo, evidentemente, eu estava aqui do lado fazendo muitas anotações, eu fiquei muito de frente aí para o Felipe me dando, ele disse, o que é que você passa a fazer anotando tanto as observações e vai ser muito útil para reexaminar algumas coisas. Parabéns à iniciativa de José Guimarães Sujos, mas também parabéns que hoje foi uma noite de aquisição de muito conhecimento e muita experiência. Excelente. e é para a gente, né, Manuel? Muito bem, parabéns, obrigado pela sua contribuição, Manuel, uma pessoa respeitadíssima aí, tem um currículo extraordinário também, como controlador, presidente do tribunal. Nelson Pires, vamos lá. O áudio está ok. Pode falar, Nelson. Bom, excelente as falas aí de Carles, de Felipe, de Pironte. O que me chamou muita atenção é a questão da cultura organizacional, né? O Felipe falou sobre um determinado do programa que documentalmente parecia muito bom e por aí por uma intercorrência numa interceptação telefônica se percebeu que aquilo ali era só para ter um documento para apresentar para uma exigência legal, dizer que tem um programa de compliance. Eu falei do programa que Felipe falou que documentalmente era bonito, mas que o dirigente da empresa foi flagrado em conversas ilícitas, né? E tanto o Carles quanto o Pironte falaram da questão da cultura, né? Eu acho que é essencial para uma organização ter uma cultura bem definida e quando a gente tem uma cultura bem definida, a probabilidade de a gente agir com integridade aumenta, essa é a minha percepção. E quando eu dei um Google aqui e coloquei empresas com cultura e aí apareceu não sei se é o melhor arquivo, mas apareceu logo a população, ambiente democrático, casual, contribuição dos colaboradores e aparece sempre aqui nas três aqui a hierarquia horizontal como valor dessas empresas, né? Eu sou da Polícia Federal e o Felipe aí é da CGU. Na Polícia Federal, por exemplo, você tem um valor que é o da hierarquia que atualmente a gente vem sentando uma série de problemas, mas é da nossa cultura organizacional ter uma hierarquia mais forte. Então, eu acho que quando a gente passa a ter problemas com a nossa cultura, ou a gente avança e tenta resolver isso, ou então a gente fica patinando. Então, muito importante para que a gente tenha um ambiente de integridade, a gente ter, de fato, uma definição de cultura organizacional de valores. E não adianta só você fazer um programa, vender aquilo ali, vender aquela imagem, se na verdade não está dentro do valor que a empresa cultiva e que os seus funcionários e dirigentes praticam, né? Acho que isso é interessante. Vocês podem falar um pouco sobre isso. Muito bem. Eu queria aproveitar aqui também para ver se tem mais alguém que quer fazer alguma contribuição. Eu vou passar aqui para o Felipe para dar uma consolidade, considerações finais, responder também essa propositura do Nelson. Tranquilo, vamos lá? Se eu quiser é só levantar as mãos aí que a gente agrega. Certo. Felipe? Quer comentar esse questionamento? É fundamental. Pô, desculpa, você está sem o áudio. Você tirou o livre-arbítrio do Felipe. É, porque... Perdoa, Felipe. Não, tudo bem. Na linha aí do que o doutor Manuel e do que o doutor Nelson falaram, eu não poderia deixar de fechar minha participação hoje sem saudar o doutor Jorge Age, bem lembrado pelo doutor Manuel. O doutor Jorge Age foi meu chefe durante quatro anos, né? É o saudoso Bec da Pituba. Bec. Conhecido na sua... Conhecido na sua juventude. E o doutor Jorge foi um homem que à frente da CGU, ele realmente transformou a CGU de um órgão meramente de controle interno em uma verdadeira agência anticorrupção. Um homem visionário que capturou esse movimento internacional de criação de um regime punitivo de anticorrupção e apostou muitas fichas nisso e hoje os frutos que o Brasil, que a República Brasileira acolhe foram plantados em grande medida por aquele homem. E eu aprendi duas coisas muito importantes com ele que me marcam até hoje. A primeira que, como o doutor Manuel falou, ele foi prefeito de Salvador, então ele jura de pé junto que organizar o carnaval dá muito trabalho. Realmente dá mesmo aqui, porque o carnaval é um evento extraordinário. E a segunda é que ele é um chefe que cobra muito, mas ele sempre dizia que, olha, fazendo analogia com o futebol, ele dizia assim, olha, o técnico grita mais com o jogador que ele gosta. E, Nelson, talvez isso sirva para a sua provocação, no sentido de que mesmo em culturas, quer dizer, toda organização ela tem seu ordenamento interno. E esse ordenamento ele é, em algumas organizações ele é mais matricial, em outras ele pode ser mais hierárquico e eu acho que não tem uma resposta de antemão certa, quer dizer, para mim a polícia, assim como outras organizações que usam a violência de forma legítima, são organizações sim que devem ser mais hierárquicas. mas essa hierarquia ela se colocada de forma proposital, de forma fundamental, de forma a respeitar o ser humano, ela com certeza vai ter um bom deslinde, vai ter um bom desfecho. Porque todos esses valores quando a gente fala, tem uma organização que pode ser mais moderna, pode priorizar mais criatividade, outra pode priorizar mais estruturas e sistemas, você tem aí dois exemplos, uma agência de publicidade e um escritório de contabilidade, uma big four e uma agência de publicidade, quer dizer, é claro que as culturas vão ser diferentes porque o propósito é diferente, mas se as pessoas forem respeitadas nas suas individualidades, está todo mundo nessas organizações está porque quer, as pessoas estão livres ali, então acho que também é um esforço, a gente pensa, como a organização pode ter uma cultura melhor, mas às vezes o esforço também tem que ser mais do indivíduo, como o indivíduo pode ser a cultura, a contribuição que o indivíduo pode dar para se aculturar melhor, e aí com isso eu encerro a minha participação e deixo minhas saudações aí, baianas também para todo mundo. Olha, você me arranjou um pretexto para falar com o Jorge há muito tempo para o doutor Fábio, mas tem que dizer a ele as suas declarações aqui, porque também eu concordo plenamente em nós e concordo com você. Pode me enredar para o doutor Jorge, doutor Marlon. Satisfação também, eu conheci o doutor Jorge junto com o Carlos Novrix no IBGC, fizemos parte da mesma mesa de discussões, construindo aí análise da governança à luz do complice, está certo? Grande figura, muito respeitada também, na verdade. Carlos Novrix, vamos avançando. Eu acho que o... Eu pego um pouco esse gancho aí do Nelson e do Felipe, né? Inclusive, quando você fala de empresas globais, o que dá mais certo? Hierarquizado ou não? Vai depender da cultura mesmo da empresa, tem funções, por exemplo, eu fiquei cinco anos no Exército, fui assessor jurídico lá e é uma instituição que, se eu posso colocar que 90% do que eu faço hoje veio de lá, eu assino embaixo. Fantástico, eu também não conhecia esse teu histórico. E é extremamente hierarquizado, aliás, é um dos pilares, hierarquia e o outro é disciplina. São os dois grandes pilares previstos em lei. Exato. Então, quando você entra no detalhe, por que é muito hierarquizado? Porque nada pode sair, nem no mais, no menor detalhe, pode sair do prumo, pode sair do processo. E por isso é muito hierarquizado. Só que daí você vai ter pessoas em cima, pela hierarquia, que elas, mandatoriamente, aquelas que serão reconhecidas como melhores líderes, são aquelas que trabalham mais pelos valores da instituição do que necessariamente pela cadeira que elas ocupam. Tinha uma coisa que eu aprendi, isso daí, no primeiro ano, quando eu estava lá na escola de formação, o capitão lá, comandante lá da companhia de alunos, FICPR, ele falava o seguinte, por enquanto, vocês vão prestar continência para as pessoas por forma regulamentar. Precisa, é uma patente maior, você vai prestar continência. Só que daqui a pouco, você vai começar a prestar continência para as pessoas que você respeita e valoriza, pouco importa qual é a patente, pode ser, inclusive subordinado. Porque é pelo histórico, pelo que representa, porque a pessoa é o exemplo daquilo que tem que ser feito. Afinal, a instituição tem que ficar e as pessoas passam também. Se você pega a cultura, pouco hierarquizada, acho que dá para entrar um pouco, porque eu estudei um pouco lá o caso do Odebrecht, tem uma cultura muito forte, tem empresa excepcional tecnicamente, mas bem descentralizada. E uma boa cultura acaba potencializando até coisa ruim. tem diversos exemplos. E quando você pega uma empresa multinacional, que eu fiquei um tempo trabalhando com isso, sempre que vinham determinações fechadas, fala faz assim, a chance de dar errado era gigantesca. Por quê? Porque todo mundo esquecia, quando vinha esse tipo de determinação, eu esquecia de uma coisa que no Exército não esquece, que é o contexto cultural. dependendo da região que você está dentro do Exército, você vai ter um tipo de soldado, um tipo de pessoa, um tipo de liderança que faz o soldado ir atrás do objetivo e conquistar. Se você vem com, fazendo parada agora, empresa multinacional, você vem com uma cultura ou com um raciocínio norte-americano e impõe e fala, você não pode fazer uma vírgula diferente e faz assim, a chance de dar errado é enorme. Por quê? Porque vai chegar aquele treinamento de compliance falando, o Mr. Smith querendo entregar uma garrafa de vinho durante um jogo de golfe para o Sr. John. Ninguém vai entender patavina daquilo lá e vai falar, putz, isso daqui é para entender que o americano tem uma vida boa e monótona. Legal. Vai lá apertar para frente. Mas não vai pegar a essência do treinamento que aqui a gente poderia explicar com uma coisa mais cultural. Eu tinha que fazer isso daí com China, tinha que fazer isso com Eslováquia, com a Rússia. Estava tudo no meu chapéu esse negócio. se eu não desse espaço para as pessoas usarem a cultura para poder fazer o seu Tóquio, dar o seu charme ou então quando a gente fala para o Brasil tropicalizar, então dar um espaço para você ser maleável, se eu não desse isso não ia dar certo. Então até na hierarquia você tem que ter um pequeno espaço de aculturamento. E de tudo que a gente falou aqui eu acho que eu volto para o meu ponto inicial. quer evitar problema? Desculpa, gente. É muito simples. Não faz besteira. Tanto faz o sistema. Não quer ser pego na corrupção? Ok. Não corrompam e não aceitam que corrompam no seu nome. Não aceitam que corrompam para entregar resultado da meta que você impôs. Aliás, pense bem nas metas que você impõe porque às vezes a meta na verdade é um convite para a pessoa de algum jeito te enganar. E quando a gente fala de meta e de fatos eu gosto muito de Jim Barksdale que ele foi CEO da Netscape de várias outras empresas no Vale do Silício e ele falava o seguinte ou falou o seguinte que ficou marcado. Se tivermos fatos ou dados vamos analisá-los. Se só tivermos opiniões vamos com a minha que é melhor. Então, quando a gente monta um programa vamos trabalhar com dados sempre é melhor. uma direção clara objetiva se tiver a função do compliance officer decisiva a empatia capacidade de agregar capacidade de consolidar de direcionar de uma maneira sábia de uma maneira eficaz é um desafio tremendo obrigado Carlos agradeço muito o convite uma honra e muito obrigado por ficar até esse horário vamos em frente satisfação é nossa professor Pironti bom dizer que uma satisfação ter ouvido nesse encerramento tanto Felipe quanto Carlos e eu acho bem interessante o posicionamento do Carlos para a resposta da pergunta do Nelson não só em razão da questão dos valores que são fundamentais o meu bacelar diz isso no livro dele não é a pessoa que dignifica não é o cargo que dignifica a pessoa mas a pessoa que dignifica o cargo isso é fundamental em qualquer relação mas a questão dos valores é principalmente em relação a importação de cultura cultura não se importa cultura se realiza todos os dias essa é a grande diferença em relação ao exemplo do código de conduta que vai prever o Mr. Jones jogando golfe é provavelmente no campo de sei lá Donald Trump ou seja e do envolvimento com o sistema norte-americano eu lembro muito de um livro do Marçal Justin Filho que eu sou um viciado em nota de rodapé e isso é um problema numa das notas de rodapé do livro o direito das agências reguladoras independentes quando o Marçal criticava a importação das agências reguladoras norte-americanas para o Brasil que tem um modelo completamente distinto do modelo jurídico norte-americano o Marçal em uma nota de rodapé menciona o exemplo do Tobriã críquete e diz que os ingleses quando foram colonizar as ilhas Tobriã não sabendo o que fazer ensinaram o críquete para aquela para aquela comunidade que era uma comunidade canibal e pensando que daquela forma conseguiriam conduzir a cultura inglesa através de um esporte que era fácil de se interpretar quando retornaram perceberam que o jogo de críquete tinha sido completamente alterado eles estavam jogando críquete com cabeça humana fazendo o feitiço do oponente etc e tal e eu acho que no Brasil a gente tem um pouco disso esses programas de integridade para inglês que o Felipe e o Carlos mencionaram muito bem muitas vezes fazem com que a gente esteja jogando críquete com cabeça humana a importação de uma cultura não se faz a cultura se realiza e dentro disso eu quero terminar porque essa semana tive uma pergunta de uma de uma pessoa que me segue no Instagram e de vez em quando a gente conversa e etc e ela estava pela primeira vez implantando um programa de integridade de uma empresa e me perguntou Pironti me diga uma coisa como é que eu vou fazer isso sozinha porque a empresa não quer e eu disse olha se você foi contratada para você implementar um programa de integridade você precisa primeiro entender se a empresa quer mas independentemente disso entenda o seguinte faça o teu trabalho da melhor forma possível a cultura vem com isso e aí eu me lembro muito bem da história de Rosa Parks que foi uma trabalhadora braçal negra nos Estados Unidos da década de 60 onde existia um apartheid uma segregação racial muito forte não que hoje não exista é uma pena isso porque a gente tem visto recentemente episódios brutais e absurdos mas naquela época Rosa Parks voltando num dia de semana normal do seu trabalho nas public utilities americanas quando havia uma divisão entre bancos para negros e bancos para brancos e todos os bancos para negros estavam ocupados Rosa Parks se senta num banco para branco e com aquilo ela muda a história da humanidade não só uma única pessoa num dia comum num dia qualquer muda a realidade em que ela vivia e de alguma forma a história da humanidade porque permitiu com aquilo que Martin Luther King iniciasse a marcha pelos direitos dos negros dos Estados Unidos e inclusive Jay-Z que é um rapper americano ele é muito mais conhecido por ser marido da Beyoncé e a partir disso eu não enquadro ele como rapper eu enquadro ele como poeta porque para conquistar aquela mulher só um poeta mas Jay-Z diz num dos seus textos Rosa Parks se sentou para que Martin Luther King pudesse andar Martin Luther King andou para que Obama pudesse concorrer ou correr to run o verbo inglês pode significar ambas as coisas e Obama concorreu ou correu para que todos nós pudéssemos voar então fiquemos com essa com essa história de Rosa Parks para entender que todos os dias é possível sim através de boas práticas mudar a história da realidade da nossa realidade obrigado mais uma vez aprendi muito Felipe com o Carlos sempre aprendo e José foi um prazer estar aqui com todos vocês e sempre que me convidar lembre não é um convite é uma intimação obrigado satisfação imensa professor muito bom ter você com a gente o que dizer é a gratidão eu saio também enriquecido fortalecido essa função da nossa comissão de gerar essa substância gerar esse fortalecimento essa aderência essa fé essa otimização e essa qualificação de excelência então quero agradecer pedir para você que se você tiver que abrir o seu áudio abrir o seu vídeo a gente vai fazer uma foto tá certo para que a gente possa também estar aí registrando eu vou também permitir que todos abram o áudio para vocês poderem aplaudir esses brilhantes professores na verdade eu vou aqui inclusive fazer um print aqui por favor abra o seu vídeo estamos aí com o Márcio com o Fábio Lopes que é o nosso companheiro nosso office da Radix também Sandra vamos lá aquele sorriso hein Manoel vamos lá Manoel muito bom deixa eu só virar a página aqui para a gente consolidar mais uma foto X Z né Roberta aquele sorriso Roberta por favor uma hora dessa eu sou o seguidor da Roberta olha e dizer para vocês assim encerrando a nossa reunião muito obrigado né Pironte pela consideração pelo brilhantismo da contribuição da substância dos elementos que você trouxe Carlos Novrix né sempre um prazer enorme também te ouvir nessa nessa clareza nessa simpatia Felipe Dantas né também com esse coração com essa solidariedade com essa experiência também público privada agregou demais aqui na nossa reunião tá certo quero dizer para vocês que o segredo tá na nossa próxima comissão nós temos duas atividades por semana segunda-feira teremos a nossa próxima comissão vamos receber a Priscila Leiro que ela é Compliance e Ética Senior Manager da PepsiCo ela vai falar sobre o programa de compliance e os diferenciais do programa de compliance da PepsiCo vamos receber Leonardo Friseiro que é o Chief Compliance Officer da Uzi Minas estaremos aí dia 10 e dia 12 com Roberta estaremos aqui prestigiando a Roberta vai tratar da questão da governança associada ao compliance professora Roberta e também o Davi Ritschultz que é um grande amigo também membro do IBDE que estará tratando de temas de compliance associados às questões de processo penal tá certo muito bem com isso eu me despeço se alguém quiser fazer algum comentário com muita gratidão uma salva de palmas aí ao brilhantismo do nosso Pironte Felipe Dantas e do Carlos do Vix é verdade é fantástico né e também agradecer a presença dos nossos alunos dos apoiadores o Marcos Stalin que está aí também que é de outro estado e também André e todos aqui presentes muitos elogios aqui no nosso chat muitas pessoas refletindo a gente vai fazer uma publicação vou passar para vocês para dar uma olhada e a gente vai divulgar esse evento e vamos continuar juntos nesse processo de crescimento Deus abençoe a vida de todos vocês foi uma grande satisfação poder estar aqui perceber e sentir a dimensão e a envergadura do conhecimento dos nossos palestrantes e também perceber que a gente está no caminho certo a gente tem essa mesma visão mesmo de sistêmica de buscar essa construção enraizamento de cultura e aprendendo com esses brilhantes professores alguém quer fazer um último comentário para nós encerrarmos Fábio Lopes sempre nos prestigiando nosso compliance officer da Radix Fábio tudo bem? Boa noite José Guimarães parabéns pelo evento parabéns para os palestrantes Felipe Rodrigo Carlos grande Carlos aliás o Fábio Lopes ele é triplo selado pelo selo Proética né Fábio? até sim com certeza três selos conquistados né cara parabéns também por isso obrigado e parabéns pelo evento e segunda estaremos de novo aí juntos com mais um evento de alto nível parabéns a todos muito obrigado Fabinho assim nós nos despedimos né excelente fim de semana foi uma satisfação muito grande nos acompanhem vamos prestigiar o professor Pironti tem o material todo dele o professor Carlos também o professor Felipe vamos juntos aí caminhar nesse projeto de avançar nessas temáticas desenvolvendo essa mudança que o Pironti colocou muito bem é possível sim mudar é possível impactar é possível fazer a diferença e a gente está vendo isso hoje muito obrigado uma grande satisfação muita gratidão um grande abraço a vocês meus amigos abraço tchau tchau todo mundo Pironti muito prazer falar contigo tchau tchau prazer é nosso abração tchau pessoal pela presença Gabi também Camila foi ótimo viu Camila obrigado viu um grande abraço para vocês aí satisfação estamos encerrando